Gravação, ela está começando aqui. Bom, então, hoje é dia 26 de agosto de 2021, nós estamos aqui na quinta sessão do seminário Arquivos e Coleções Fotográficas, que é um evento ligado ao... Assim, ao nosso fórum de uma agenda para fotografia ligado ao GT de Cultura Visual da Ampua e, sobretudo, a sessão do Rio de Janeiro, que é coordenada pela Tereza Bandeira de Melo e por mim. A Yara é a coordenadora geral do GT Nacional, que também tem dado um apoio legal para a gente. E esse, também, esse projeto, ele faz parte, esse seminário, ele faz parte do projeto temático da FAPERJ, que trabalha, que envolve um conjunto de instituições aqui do Rio de Janeiro, o LABOE, o Arquivo Nacional, Unirio, né, e o APERJ também, né, para a gente poder discutir todo o conjunto de coleções. O nosso... Eu divido a coordenação desse seminário com o Marcos Oliveira, né, a Inês chegou, a Inês também está no projeto, seja bem-vindo, Inês, e o Marcos, ele vai fazer as honras da casa, como a minha avó dizia, né. Então, eu passo a palavra para o Marcos, agradecendo também a parceria que a gente tem tido nesses eventos, tá. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui na sessão do nosso seminário e vou fazer a apresentação da professora Eloise. A professora Eloise, ela tem... Ela possui graduação em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrada em arte pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, doutorada em arquitetura pela mesma universidade e decretou cência pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo na área de História, Teoria e Crítica de Museu e de Artes em Museus. É professora associada e curadora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, onde atua desde 1999 e é professora orientadora junto ao Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte e do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia, ambos da Universidade de São Paulo. Foi vice-diretora do Museu de Artes Contemporânea da USP no período de junho de 2006 a julho de 2010 e atualmente é coordenadora da Divisão de Pesquisa em Arte, Teoria e Crítica do Museu. Atua na área de Arte, com ênfase nos seguintes temas, fotografia moderna, fotojornalismo, estudos de museu, história das exposições, arte e política na primeira metade do século XX. Nós agradecemos imensamente a sua presença e participem com a sua fala. Obrigada pela apresentação. Eu queria só dizer que eu vou ficar temporariamente sem acesso visual à reunião, porque eu vou abrir as minhas anotações e o PowerPoint. Então, se alguém fosse comunicar comigo, é melhor falar do que levantar a mão e coisas do gênero. Mas qualquer interrupção é muito bem-vinda, no sentido de a gente abrir realmente uma conversa. Eu queria primeiramente agradecer a Ana Mauá de Almarcos Oliveira pelo convite para integrar esse evento e falar sobre uma das minhas pesquisas recentes. E também a toda a equipe de apoio, que a gente sabe que é tão fundamental nesses casos. A gente faz essas apresentações, mas tem bastidores de muita gente envolvida para que tudo possa dar certo. E queria falar especialmente que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho da Ana, que eu conheço já há algum tempo. E desde que nos conhecemos, foi uma afinidade muito grande que surgiu aí entre nós. nos reconhecemos no primeiro momento enquanto bibliografia mútua. E ao longo desses anos, temos tido muitas trocas. E a mais recente foi a participação da Ana no seminário que eu organizei sobre as mulheres fotógrafas. E é um livro que acabou de sair, desculpe o merchandising, mas a gente está realmente buscando a divulgação desse trabalho. E o texto da Ana realmente tem uma contribuição muito grande para a discussão que nós havíamos proposto a levantar. Esse livro foi organizado por mim, a Érica Zervis, que vai participar, como a Ana falou, de um próximo encontro. E fica então aí a indicação. Bom, em função do convite para participar desse seminário sobre arquivos e coleções fotográficas, eu escolhi falar sobre uma pesquisa que eu realizei no arquivo do refugiado austríaco Kurt Klagsbrun, e chegou ao Brasil em 1939, onde ele passou a se dedicar à fotografia. E mais do que falar sobre o arquivo, propriamente dito, eu pretendo ressaltar os impasses da pesquisa e da curadoria ligada a esse material. E é o produto dessa pesquisa, que foi uma exposição realizada no segundo semestre de 2019 na Fiesp, em São Paulo. Eu queria deixar registrado também que essa pesquisa foi realizada para a exposição, em parceria com o Joaquim Marçal, que é estudioso da fotografia, é muito conhecido, a maioria de vocês deve conhecer, chefe do setor de iconografia da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E quando eu estiver falando desse projeto, estou falando desse trabalho colaborativo entre nós. E mais do que falar sobre a curadoria em si, eu queria levantar alguns tópicos, especialmente falar da metodologia de pesquisa e de identificação das imagens, dos critérios curatoriais que a gente adotou, o desafio de transformar fotos produzidas para reportagens e colunas sociais em documentos de história da cultura, e o uso da escografia como um elemento chave do conceito curatorial. E, por fim, eu queria colocar em discussão o quanto as imagens são capazes de oferecer informações próprias do campo da visualidade que não estão contempladas em outras fontes e acho que isso é algo que a pesquisa nos trouxe. Bom, então, eu devo dizer primeiramente que desde 2011 eu comecei a me interessar pelo estudo de artistas que se refugiaram ou emigraram para o Brasil em meados do século XX, a partir de uma investigação sobre as repercussões locais da exposição de arte degenerada realizada na Alemanha em 1937, que em 2017 completou 80 anos. Então, esse estudo estava, em parte, vinculado ao meu interesse na área de história das exposições e me mostrou que houve um debate muito intenso no Brasil, absolutamente ignorado pelas narrativas tradicionais da arte, sobre a arte degenerada e que muitos artistas sofreram perseguições em função disso, o Lazar Segal é o caso mais notório, mas muitos outros também, e que as exposições nesse período, muitas delas foram usadas como campo de disputa política, acirrada de debates entre grupos e entre ideologias antagônicas. O Paulo Kinaus, que nos ouve aqui, é alguém que já trabalhou também nesse tema a partir das exposições diplomáticas. E nesse período, o que a pesquisa mostrou é que diversos grupos antifascistas uniram esforços para a realização de exposições e eventos ligados ao combate do autoritarismo e à luta pela democracia. E tudo isso, eu coloco para dizer que foi por essa via que eu cheguei ao arquivo do Kurt Klagsbrun, porque eu descobri, por meio do livro Refúgio do Olhar, do Maurício Missovski e da Márcia Mello, que ele havia se dedicado ao registro de manifestações antifascistas na década de 1940. E para ter acesso ao arquivo do Klagsbrun, eu... Só um instantinho, só uma dúvida. Você não está passando os slides, não, tá? Não, por enquanto, não. Ah, tá, tá bom. E para ter acesso ao arquivo do Klagsbrun, eu contei com a ajuda absolutamente fundamental do Joaquim Marçal, né? Porque esse arquivo está de posse da família, do fotógrafo, do sobrinho dele, mais especificamente, que me auxiliou não só fazendo a mediação, né? Nesse contato, mas também me auxiliando na busca por essas imagens que eu estava procurando. Então, eu vou começar agora a passar e mostrar para vocês do que se trata, né? Do que eu estou falando quando eu falo dessas imagens, né? Aqui a gente tem algumas dessas fotos do Klagsbrun. Aqui, manifestação antifascista, Rio de Janeiro, 1943. Essa imagem mostra, né? Assim, segundo consta, estudantes, na maioria, protestando aí, né? Contra o fascismo. Então, você tem, né? Cartazes, morte ao nazismo, coisas assim. Quando eu apresentei essa foto numa exposição aqui em São Paulo, né? A gente ampliou e colocou essa imagem do tamanho da parede, né? Do espaço expositivo. E a gente ficava brincando de procurar mulheres, né? No meio dessa multidão. E tem, né? Mas, enfim, não são tão numerosas quanto a gente pode imaginar, né? Aqui é uma outra foto do Klagsbrun que mostra a fachada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Durante a realização da Semana Antifascista, né? Que aconteceu em maio de 1943. E aí você tem um cartaz que depois eu vim descobrir que foi elaborado pelo Augusto Rodrigues, né? Depois eu vou falar dele novamente. em que mostra aí o Hitler, né? E o Plínio Salgado sobre essa suástica, né? E é muito impressionante, assim, como esse debate foi intenso, como a perseguição aos artistas modernos foi intensa, né? E como tudo se passa na nossa história da arte, né? De uma maneira totalmente apaziguada, né? Então, esse material foi bastante importante, né? Para as reflexões que eu estava produzindo naquele momento, que resultou numa mostra no Museu Lazar Segal sobre a perseguição à arte moderna nesse período. E o Klagsbrun, pela própria origem dele, né? E o fato dele ser um refugiado do nazismo fez ele ter um olhar muito atento para essas manifestações, né? Como a gente não vê em outros fotógrafos, né? Então, é um material que eu acho muito rico, né? E que eu dei só uma pincelada aí, mas eu acredito que tenha muito ainda a ser investigado. Aqui é preparação de cartazes para manifestação, 1945, na Escola de Belas Artes, né? E aí você tem vários estudantes, né? E tem fotos de vários dos cartazes também no acervo. Esse rapaz aqui, na direita da foto, eu agora esqueci o nome dele, daqui a pouco eu me lembro, mas era um líder estudantil muito importante nesse período, que também era artista, né? E que estava ligado à UNE, enfim. Então, assim, a partir dessas fotos, aos poucos, a gente foi descobrindo toda uma rede de pessoas e de atividades, né? Ligadas a essa luta antifascista no Brasil. E a gente começou essa pesquisa bem antes de 2017, né? Porque a ideia era marcar a passagem, né? Do aniversário da Semana de Arte Degenerada. A gente começou mais ou menos em 2015. E quando chegou em 2017, o assunto que era, assim, eu considerava um assunto acadêmico importante, se transformou num assunto extremamente atual, né? De uma maneira muito dramática, né? Como todos sabemos. Então, eu queria agora... Então, foi essa aproximação primeira que eu tive com o arquivo do Kurt Klarsbrun, e eu queria agora passar a falar sobre a biografia dele, né? O Klarsbrun, ele chega ao Rio de Janeiro em 1939, fugindo da invasão nazista na Áustria. Ele vem com a família, ele tinha 17 anos, né? É um arquivo, como eu comentei, ainda muito pouco estudado, porque ele se encontra com o sobrinho dele, a família não tem estrutura para disponibilizar, né? O material para pesquisas mais amplas, né? E nesse primeiro momento, né? Da chegada dele, quer dizer, ele tinha estudado medicina, ele estava estudando medicina em Viena, né? Quando a família de origem judaica veio, né? Para o Brasil, fugindo da invasão nazista. E aqui ele não teve condições de dar continuidade aos seus estudos, né? E acabou, então, decidindo se dedicar à fotografia para sobreviver, né? O Klarsbrun, ele trabalhou inicialmente como fotógrafo da União Nacional dos Estudantes, né? Da UNE, documentando atividades políticas e culturais organizadas pela entidade, né? É difícil encontrar material sobre isso por conta do incêndio da UNE, você acha uma coisa ou outra, dependendo de arquivos privados, né? Mas ele era fotógrafo oficial da UNE no primeiro momento, né? E justamente por isso essa sistemática de fazer uma documentação sobre a luta antifascista naquele momento no país, né? E em seguida ele passou a atuar na publicidade, no fotojornalismo, né? E o fato de ter se tornado correspondente da revista Life, né? Garantiu a ele um saldo conduto para circular nos mais diversos ambientes, né? Apesar da sua condição de refugiado naquele momento político tão delicado, né? Todos esses dados foram levantados, né? Num primeiro momento, pelo Maurício Lissobbs, que pela Márcia Mello, né? No livro, e constam, né? No livro Refúgio do Olhar, né? E acho importante dar esses créditos. E como a gente sabe, quer dizer, esse período após a Segunda Guerra Mundial no Brasil foi marcado pelo fim da ditadura do Estado Novo, o início da abertura política, da modernização, do desenvolvimento econômico aí. E nesse contexto, o Curt se firma profissionalmente, né? Nesse mercado, né? Que está em expansão, passando a colaborar com números periódicos, né? Alguns que a gente encontra no arquivo dele que são desconhecidos, que tiveram um, dois, três mil exemplares e só, que a gente não encontra nos arquivos das instituições, e outras mais conhecidas, né? Como a Revista da Semana, a Sombra, Rio Magazine, mais pra frente ele colaborou com a Manchete, e a Revista do Rádio, várias outras. E na condição de fotojornalista, ele registrou os mais diversos aspectos da sociedade carioca, né? Especialmente as elites, né? Cobrindo acontecimentos sociais, exposições de arte, peças de teatro, espetáculos de dança, e manteve esse interesse nos eventos políticos os mais diversos. E ele produziu retratos de personalidades, né? Desse período, que hoje são amplamente reconhecidas como fundamentais, né? Para a cultura brasileira, mas registrou também muitas outras pessoas que hoje desapareceram, né? Das narrativas da história da arte, mas que não foram menos importantes naquele contexto. E daí isso me parece ser um dos pontos importantes dessa pesquisa. Bom, e eu digo isso, quer dizer, o que apareceu para nós nesse arquivo, né? E eu digo o que apareceu para nós porque eu imagino que as diferentes pessoas, diferentes pesquisadores, teriam, evidentemente, um olhar muito diferente para esse arquivo do que nós tivemos, né? E justamente eu e o Joaquim, né? Em função dos nossos interesses, tivemos a nossa atenção atraída pelos retratos de artistas, os registros de ver-missagem, os espaços de exposições, os ateliês dos artistas, os cursos ministrados por eles, imagens que, na sua maioria, foram produzidas, né? A partir de um comissionamento, né? Para a imprensa, né? Para reportagens e colunas sociais. Colunas sociais eram um tipo de veículo, aí, né? De canal para o qual ele produzia muito, né? E que hoje esse tipo de documentação é considerada pouco relevante, né? Pelo seu caráter mundano, né? E que acabam, muitas vezes, sendo descartadas, né? Como a gente vê em tantos casos, né? Porque são fotografias, às vezes, meio rápidas, né? Não tem aquela aura da fotografia artística, moderna, que a gente se habituou a ver, né? Então, tem muito essa marca, né? Do improviso, muitas vezes, da fotografia rápida num determinado contexto que visava ilustrar, né? Vamos dizer assim, essas colunas sociais e essas matérias, né? Então, um dos desafios era justamente pensar, né? Buscar modos de ressignificar essas imagens, de fazer com que elas ganhassem sentido hoje, né? Quer dizer, o que essas imagens podiam revelar de um circuito artístico ainda tão incipiente, né? E de personagens que hoje ganharam um outro estatuto, né? Quer dizer, como era esse olhar desse fotógrafo para esse ambiente ao qual ele não pertencia no primeiro momento, né? E que justamente por essa condição traz características tão próprias para essa produção. E a gente percebeu também que o maior volume de imagens era referente às décadas de 40 e 50, né? E foi por isso, então, que a gente decidiu recortar nesse período, né? Porque é um período que tem características bastante homogêneas, né? Por conta das questões históricas, aí os marcos históricos envolvidos, né? O pré-segunda guerra mundial, a segunda guerra, o período do pós-guerra e o processo de modernização do país. E uma questão importante, né? Para quem trabalha com documentação visual, né? É pensar o quanto essas imagens, né? São capazes de produzir conhecimento sobre um período histórico bastante estudado, né? A partir das especificidades, né? Da visualidade, né? Das fontes visuais. Então, essas foram questões norteadoras aí dessa nossa apresentação, dessa nossa aproximação com esse arquivo. E um dado contextual importante é que nem todas as imagens do arquivo estão identificadas, né? Embora o Kurt Klagsbrun seja alguém bastante... fosse alguém bastante organizado, enfim. Eu vou mostrar depois uma folha de contato, né? Que ele organizava com carimbo, com a numeração das fotos. Ele, então, fazia isso. Ele cortava os contatos, ele fotografava muito com o Roleflex, né? Então, ele cortava, ele colocava aqueles contatos seis por seis colados numas folhas de fichário, carimbava um número e esse número correspondia... Peraí que eu vou desligar aqui o WhatsApp, porque senão vai ficar fazendo... barulho. Então, ele carimbava o número para cada um desses negativos, né? Que estavam copiados em contato e carimbava esse número em livros, né? Onde ele escrevia a identificação da foto. Só que esse trabalho acaba não sendo muito sistemático ao longo da trajetória dele. E, às vezes, você encontra imagens incríveis e você vai lá no caderno e tem um vazio sepulcral, né? E você fica naquela angústia de querer saber que imagens são aquelas. Então, esse foi um dos impasses da pesquisa, né? E, por incrível que pareça, a gente conseguiu avançar muito na identificação das fotos que nos chamaram a atenção. Porque aí você mergulha no período, você vai para a pesquisa na imprensa, muitas das reportagens foram publicadas e aí você acaba ou não tendo a sorte de encontrá-las e isso permite a identificação. Ou, pelos estudos que você vai fazendo, você vai entrando em contato com retratos desses personagens, você começa a entender as redes, né? Que eles integram e, a partir disso, você começa a conseguir fazer a identificação de muitas das fotos. Pelo menos foi assim que nós fizemos, né? E conseguimos contribuir bastante, né? Para a identificação das pessoas retratadas. Aqui é um autorretrato do José Medeiros junto com o Kurt Klarsbrun, né? Pelo que o arquivo demonstra, o Kurt tinha relacionamento com uma rede muito grande de fotógrafos, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Então, eu queria falar agora sobre a curadoria da exposição que eu e o Joaquim Marçal realizamos da exposição Kurt Klarsbrun, Faces da Cultura Retratos de um Tempo, que foi imediatamente, aconteceu imediatamente antes aí da pandemia, né? Ela foi uma exposição que ficou de agosto a dezembro de 2019, que deu tempo, né? De trabalhar bastante a exposição, enfim. E nessa exposição, quer dizer, através da curadoria, a gente tentou responder, né? A muitas dessas perguntas que eu coloquei aqui inicialmente, né? Durante a elaboração dos critérios curatoriais que a gente iria adotar. E eu vou, então, apresentá-los, né? Porque eles se confundem, na verdade, com a própria compreensão do trabalho com o arquivo, né? E as opções de recorte que a gente acabou por adotar. Então, a gente começou selecionando retratos de artistas, de estudantes de arte, registros de vernissagem, espaços de exposições, ateliês de artistas e tudo que, em termos de sociabilidade, aí pudesse mostrar temas ligados ao universo das artes, né? O nosso foco era justamente tentar entender a nossa opção, né? O nosso pressuposto principal, vamos dizer assim, curatorial principal, foi considerar essas imagens como indícios das redes de sociabilidade estabelecidas pelos artistas e intelectuais do período com o objetivo de garantir espaços de atuação. Lembrando aí que esse momento, o início desse período é esse momento extremamente difícil para a atuação dos artistas. Então, a gente tem a perseguição à arte moderna, que está muito claramente explicitada na imprensa, nos ataques a exposições, você tem nesse período a vandalização de diversas exposições no Rio, em Belo Horizonte e em outros lugares, e que foi um fenômeno bastante intenso no Brasil antes da guerra. A trajetória do Lazar Segal não deixa dúvidas a respeito disso. O segundo momento é o período do pós-guerra, que a gente deu um pouco como segundo período importante nessa documentação, quando esses diversos agentes vão buscar contribuir para a profissionalização do circuito das artes, que até então era muito informal. Então, por conta disso, a gente fechou o recorte desse estudo no ano de 1960, no momento de abertura da Galeria Bonini, que foi a primeira galeria com ramificações no circuito internacional, nacional, que tinha ramificações em Buenos Aires e Nova York. Então, a gente considera que esse momento, esse fato, aponta já para um novo momento, uma nova etapa da constituição do circuito das artes no Rio de Janeiro. Então, eu queria começar a apresentar os slides dos núcleos que a gente constituiu para essa exposição, foram cinco eixos temáticos que surgiram a partir da análise da documentação que a gente levantou e que, no nosso entender, permitiam justamente perceber melhor a configuração dessas redes de sociabilidade às quais eu me referi. Então, vamos começar aqui. Então, a gente tem um primeiro núcleo que se chamou Criar, Ensinar e Exibir, que mostra os artistas nos seus ateliês, seja trabalhando na produção de obras, seja ministrando aulas e também realizando exposições. a gente sabe que existe uma longa tradição na iconografia do ateliê do artista que remonta à pintura e que os fotógrafos depois também acabam por assimilar. Então, é interessante perceber essas imagens dentro dessa chave, porque, em geral, as fotos do Kurt são fotos posadas, porque existe essa preparação para imagens que vão ser publicadas na imprensa. Então, esse retratado tenta se apresentar da melhor forma para ser divulgado nesses veículos. Então, a gente tem ali o Portinari, um artista que realizou inúmeras obras por encomenda do governo brasileiro em um período, como a gente bem sabe, que pintou o painel da Biblioteca do Congresso Norte-Americano em Washington, teve nesse período, nessa década, uma exposição individual no Noma, de Nova York. Então, a gente trouxe para esse primeiro momento da exposição, para esse primeiro núcleo, esses personagens que tiveram essa proximidade muito grande com o governo do Gustavo Capanema, do ministro, e o modo como eles vão interagir nesse circuito. Então, a gente colocou Niemeyer, Portinari, Burle Marx, estão entre esses artistas que constaram nesse primeiro núcleo, assim como outros que foram alunos deles e que acabam por ampliar a rede e que hoje são pouco conhecidos, como Seschiate, Pedrosa, que foram alunos da Escola de Belas Artes, de uma geração mais nova, escultores, no caso, muito reconhecidos enquanto jovens, participaram de vários projetos depois do próprio Oscar Niemeyer, mas que hoje são pouquíssimo conhecidos. Então, depois eu vou mostrar algumas imagens da exposição e que vai ficar mais claro como a gente tentou montar esse quebra-cabeça de pessoas na exposição. Aí tem o Tomás Santa Rosa, que é um artista negro, que não se colocava enquanto tal naquele momento, mas que tem uma atuação muito ampla no circuito carioca nesse período, ali ele dando aula no seu ateliê. Tem a faiga ali que está cortadinha, está difícil de ver, mas ela está aqui na borda direita, que era uma das alunas aí, observando essa explanação. E aqui é uma imagem da Lígia Papi no Salão de Naturezas Mortas. Essa identificação foi questionada por várias pessoas do público, mas a gente encontrou a reportagem onde essa fotografia apareceu e ela está sendo identificada enquanto tal. É algo que caberia aí investigar depois com um pouco mais de vagar. Nesse módulo também a gente trouxe essas duas fotografias que eu considero muito reveladoras, você tem o Guignard ministrando curso gratuito de desenho e pintura na sede da União Nacional dos Estudantes. Isso antes da exposição que ele organiza na Escola de Belas Artes ser vandalizada por um grupo de estudantes conservadores, vamos dizer assim. E aqui à direita a gente tem uma foto da Ligia Clark, a gente costuma ver a Ligia Clark muito mais naquela fase mais senhora, em que ela faz aquelas experiências sinestésicas e tal, e aqui é uma foto dela no ateliê e nos pareceu muito interessante mostrar essa mulher com essa mão calejada de manipular, de manusear esses maçaripos, com uma obra tão peculiar que depois vai ser amplamente reconhecida. E isso para chamar atenção para um lado do Kurt, que era um interesse muito grande na valorização das mulheres. Ele sempre coloca retratos de mulheres como agentes mesmo da sua própria trajetória como profissionais, muito valorizado. Ele valoriza muito a imagem da mulher, a intelectual, a artista, diferentemente de outros fotógrafos que a gente vê nesse período, como Jean Monzon, Hans-Bunterflieg, Peter Scheier, em que essa temática não está tão presente. Aí, Ana, você falou do Guram, segundo o Joaquim Marçal, aqui é o pai do Guram que está nessa foto do Guignard. Teria que investigar aí, mas foi uma informação, ele foi muito seguro em falar sobre isso. Pode ser. Bom, um segundo módulo foi um segundo eixo, vamos dizer assim, mais do que módulo, porque não era fechado, então, módulo da ideia de fechamento e eixo abre para outras coisas, outras relações. Então, esse segundo eixo seria a política das artes, onde a gente reuniu imagens da criação dos museus modernos, que nesse momento vão transformar, a partir do final da década de 40, toda a dinâmica do circuito das artes, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e também imagens que documentam visitas organizadas no contexto da política da boa vizinhança, como a visita do Orson Welles ao Brasil, para a filmagem do É Tudo Verdade em 42, a visita, a estadia do casal de artistas Jorge Biddle e Helene Sardot, que a gente vê aqui na imagem do centro, nossa, foi uma dificuldade conseguir identificá-los, mas depois a gente conseguiu por conta das obras que apareciam junto deles, né, então, quando você acha, você demora um século, e quando você acha é uma comemoração incrível, né, então, aqui a gente tem, eles vieram em missão diplomática para o Brasil produzir obras para decorar o edifício da Biblioteca Nacional, que estão lá, até hoje, em retribuição às pinturas realizadas pelo Portinari na Biblioteca do Congresso Norte-Americano. E temos ainda essa exposição que eu nunca tinha ouvido falar de gravuras norte-americanas que foi realizada nesse período chamada Arte para o Povo, né, sobre, falando da, né, que está bem nesse contexto, né, falando da democratização do acesso à arte no pós-guerra, da popularização do fazer artístico nos Estados Unidos, né, vencedor da Segunda Guerra. É arte para o povo, né, muito... Bom, um terceiro eixo foi o mundo da literatura e da crítica de arte, onde a gente destacou, né, aí, o crítico Mário Pedrosa, aqui na inauguração da Galeria Bonino, né, junto com a Lígia Clark, já num outro momento da trajetória dela, e a de Janira, né, e ao lado a gente tem aí um retrato da Cecília Meirelles, né, com a sua máquina de escrever, a gente buscou trazer pessoas ligadas à literatura, mas que de algum modo tivessem alguma proximidade com as artes visuais, né, e era o caso da Cecília Meirelles, né, que inclusive foi amiga de vários refugiados, deu acolhida a muita gente nesse período, e, mais uma vez aqui, essa ideia de como, né, o Kurt, ele valorizava, né, a mulher intelectual, né, quer dizer, ela aí no seu, no seu escritório, né, junto aos seus livros, a sua biblioteca, e sua máquina de escrever. Depois a gente tinha um desafio que era mostrar os artistas negros, né, e também os refugiados e imigrantes de origem judaica que permaneceram no Brasil durante a guerra e muitos deles são absolutamente ignorados, não citados na bibliografia do período. E a gente acabou reunindo esses dois, esses dois elementos, né, a partir da chave da diáspora, né, então você tem aí o grande hotelo, né, no ensaio, né, de uma peça de teatro, no, peraí, deixa eu ver aqui, daqui a pouco eu lembro, não estou encontrando aqui, é no ensaio, né, lá no, na União Nacional dos Estudantes, né, onde ele tá, é um grupo nesse momento super importante, eu agora, alguém daqui, que é o Teatro Experimental do Negro, né, criado pelo Ado Dias Nascimento, em 44, e tem a participação do grande hotelo, Ruth de Souza, e eles ensaiavam, né, lá na União Nacional, no prédio da União Nacional dos Estudantes, e o Curt faz uma série de imagens, né, documentando esses encontros, né, a gente tem aí o Heitor dos Prazeres, né, que era músico, mas também artista visual, né, e tem uma série de fotos mostrando, né, o quanto a casa dele foi esse lugar de encontro, né, pra discussões e organização desses grupos, né, e os artistas imigrantes, né, muitos refugiados mesmo, a gente costuma falar imigrantes, mas é um eufemismo, né, eu costumo considerar isso, né, e na verdade eles não são imigrantes, eles vieram refugiados mesmo, né, e aqui é um artista russo, sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar, que era especializado em pintura eclesiástica, e ele tá aí retratando o bispo, né, da cidade do Rio de Janeiro, depois ele migra para os Estados Unidos, né, e eu descobri que a obra dele é muito é muito cheia de contrastes, vamos dizer assim, porque tem pinturas eróticas super explícitas e ao mesmo tempo ele faz, ele trabalha com esses retratos especializados em retratos eclesiásticos, né, é algo aí muito interessante, mas as imagens são incríveis, né, são esses cenários, né, muito grandiosos e a maneira como Kurt fotografa, enfim. E nesse contexto dos refugiados, né, a gente acabou também levantando vários outros nomes, né, não só o Serge Ivanov, mas também, por exemplo, o Janczak, né, que era um imigrante tcheco, né, que teve ateliê lá em Santa Tereza, né, e aqui é uma foto do ateliê, ele é esse que está segurando a palheta, a gente não conseguiu identificar esse homem para quem ele está mostrando o trabalho, mas é um trabalho impressionante, a gente também não conseguiu localizá-lo, né, e é muito curioso ver como esses personagens, eles vão trabalhar na ilustração de livros e revistas, vão dar cursos, realizam exposições, tem obras assimiladas por vários museus, especialmente do interior, por obra, né, por conta dessas redes, né, de relações e de apoio, né, que eles conseguiam aqui entre nós, e aqui à esquerda a gente tem a Ingeborg Bozak, que é uma fotógrafa também refugiada que permanece no Brasil durante o período da guerra, e que eu já vinha estudando a figura dela, porque eu a encontrei, encontrei uma biografia dela, encontrei imagens também na imprensa, e aí foi uma coincidência, né, chegar no arquivo do CURT e encontrar uma série de fotos dela que mostram uma amizade muito próxima entre eles, né, e aqui é uma imagem que mostra a inauguração de uma exposição da Ingeborg na Associação Brasileira de Imprensa, né, que era um espaço muito ligado à luta antifascista nesse período, né, que acolhia muitos imigrantes, né, é um espaço que ainda está aí para ser melhor investigado, né. E o o quinto eixo, né, foram mulheres adiante, né, que nós incluímos mulheres que se destacaram pela sua atuação artística, intelectual ou política, né, e ao mesmo tempo mulheres que desafiaram, né, os padrões morais da época, né, então você tem mulheres que estão pontuadas em outros eixos, né, como a Lídia Clark, enfim, mas também a gente tentou ressaltar aqui principalmente essa quebra de padrões morais, então a Luz Del Fuego, né, amplamente conhecida aí pelos seus espetáculos com as cobras, as suas coreografias e a figura polêmica que ela era, né, e também a Eros Volusia, que eu conhecia muito, o Ampaçã, e que descobri que era de uma família de poetas, né, foi uma pessoa muito bem formada e que se tornou dançarina e coreógrafa, né, buscando criar uma dança moderna genuinamente nacional, unindo popular e erudito, então ela convivia, né, conhecia muito do pensamento dos teóricos modernistas brasileiros e ela estava muito afinada com essas discussões, né, e a gente vê ela como dançarina simplesmente, né, mas é alguém que tem aí uma bagagem nesse momento, né, pra estar fazendo o que eu estava fazendo naquela ocasião. E a gente termina a exposição, então, né, com as faces da fotografia que a gente chamou, que são os retratos e autorretratos do Kurt, né, e aqui ficou gravado, desculpe, no PowerPoint esse, essa, essa caixa aí de diálogo, mas, enfim, dá pra ver exatamente o que a gente intencionou fazer, que era mostrar, né, como o Kurt, com essas fotografias, ele, esses retratos, né, dos colegas fotografando e os retratos também de si, ele nos ajuda a pensar esse campo profissional, né, como ele se instituía, né, e mais uma vez aqui eu trouxe duas, né, fotos de mulheres fotógrafas que ele tira, né, e que, num primeiro momento aparecem, né, no arquivo como sendo desconhecidas e que, agora, recentemente, eu acabei identificando uma delas, que é essa aqui da direita, que tá lá no livro das mulheres fotógrafas, que é a Mari Graça Sereno, né, na verdade, é uma atribuição que eu faço a partir da pesquisa do levantamento de inúmeras fotos dela em outros locais, mas eu não consegui ainda encontrar a família dela, né, ela é nascida no Rio de Janeiro, depois ela veio atuar em São Paulo, isso já nos anos 30, ela trabalhou como responsável pelas imagens, né, de raio-x e registros fotográficos no Gafreguinho, e aí ela se interessa, né, cada vez mais de fotografia e ela vai trabalhar com fotografia durante muitos anos, né, ela se aposenta depois trabalhando para a prefeitura de São Paulo. E eu acho essa foto incrível, ela tá fotografando no Jockey Club do Rio de Janeiro, né, com essa elegância, né, e é muito interessante porque ela era uma fotógrafa que adorava futebol. Então, ela vai trabalhar durante muito tempo, né, para os jornais aqui de São Paulo, cobrindo, né, pautas de futebol no Pacaembu, e tem umas fotos, tem uma foto especial muito bonita dela no campo, com vestido longo, assim, ajoelhada, fotografando e os jogadores. E ela conta, né, em umas entrevistas que ela foi escalada para fotografar a Copa de 51, e quando ela entra no campo junto com os colegas, né, homens, ela é estrondosamente vaiada, né, simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, são situações muito interessantes, assim, muito, interessante não é o termo, elucidativas aí do papel, né, que as mulheres estão desempenhando na fotografia nesse momento, e eu acabei conseguindo identificar essa foto, que também me ajudou a ilustrar lá o meu texto do livro, e retroagir, né, essa datação que fala que as primeiras mulheres fotojornalistas que atuaram no Brasil foram a Ildegar, Rosenthal e Alice Bril, né, o que realmente não é verdade, né, então a gente tem que desconstruir aí esses mitos, né, porque já existiam outras mulheres atuantes, né, e o grande problema é que não restaram arquivos, né, pessoais delas, pelo menos não que eu tenha descoberto até o momento, e a gente não encontra fotos delas, porque as fotos delas, no caso, não eram acreditadas, né, então eu tenho uma lista enorme de órgãos da imprensa para os quais ela trabalhou, mas você não consegue encontrar fotografias dela, porque você não tem ali o crédito, né, então quem souber de alguma coisa e puder ajudar, eu estou procurando a família para ir um pouco mais a fundo nessa investigação, mas é, eu achei incrível, assim, né, a elegância dela, e essa câmera que ela vai trabalhar, a Speed Graph, durante muito tempo, né, ainda nos anos 50, ela vai estar trabalhando com essa câmera, tem vários retratos, enfim, é uma atuação muito impressionante. E aqui eu trouxe uma imagem das folhas de contato do Kurt, né, só para a gente, para ilustrar aquilo que eu havia comentado, né, ele colava, então, os contatos seis por seis, né, aí, nessas folhas de fichário, e carimbava, né, com esses números que, por sua vez, eram carimbados também nos cadernos, onde ele colocava eventualmente, né, as identificações, num primeiro momento sistematicamente, e depois, raramente, né, e essas fotos não estavam identificadas, né, primeiramente a gente conseguia identificar o Rubem Braga, que é o jornalista que está aí com o casal, e depois, a partir das obras que aparecem nas fotos, né, que são as obras que aparecem, os estudos para as obras que foram realizadas para a Biblioteca Nacional, a gente conseguiu identificar o casal, né. E aí, para finalizar, eu queria falar sobre a a espografia, né, quer dizer, como o projeto espográfico se vinculou ao projeto, aos critérios curatoriais da exposição, né, quer dizer, as nossas questões eram, quer dizer, como tornar essas fotografias atraentes, né, para o público de hoje em geral, né, como eu falei, né, essas fotos estão, a maioria delas estão tratadas hoje porque elas entraram na exposição, mas boa parte delas eram fotos rápidas, né, às vezes com uma luz não muito bem medida, com enquadramentos às vezes complicados, então são imagens às vezes um pouco sujas, porque não são imagens, né, exceto aquelas que ele vai tirar nos ateliês, né, as fotos que ele tira nas exposições, né, no dia a dia lá dos artistas, são fotos às vezes difíceis, né, de você valorizar, então como tornar essas imagens atraentes para um público amplo, que é o público da Fiesp, né, quem está andando ali pela, pelo menos antes da pandemia, né, quem estava andando ali pela Paulista caía lá, né, para ver as exposições, e como diferenciar isso, né, em relação a outros suportes, como livros, né, como catálogos e tudo mais. Então, como a gente tinha como pressuposto essa ideia de criar vínculos entre os grupos, de articular personagens, né, isso foi uma das nossas demandas, né, para a arquiteta que trabalhou no projeto, né, e a gente decidiu, então, trabalhar com ela a partir de referências, né, expográficas dos anos 50, né, que são a época dessa fotografia, e a gente trouxe, então, para a nossa discussão com ela, exposições como a The Family of Man, Cartier-Bresson, aí, já nos anos 70, né, são essas exposições que trabalham com a imagem enquanto mosaico, né, e no caso da The Family of Man, com essas imagens penduradas, essa transparência do espaço, né, e a gente passou essas referências para ela, quem trabalhou conosco foi a Helena Cavalheiro, é uma jovem arquiteta que tem se destacado aí no design de exposições, ela fez o design da exposição da Cláudia Andujar, né, que agora está circulando aí por vários países, né, e a partir das nossas demandas, então, ela propôs esse formato, né, as fotos aqui estão repetidas porque a gente ainda não tinha selecionado todas e ela está apresentando somente a ideia, né, e a ideia foi então você ter, porque a galeria da Fiesp, eu não sei se vocês conhecem, mas ela é um corredor, na verdade, né, é um corredor relativamente estreito e quando você coloca painéis fica, a meu ver, pelo menos um tanto quanto sufocante, né, o espaço e o que ela propôs então foram essas imagens penduradas sem painéis, né, pendendo aí do teto com essas placas, né, que seriam onde a gente colocou os textos e as legendas e a gente trabalhou com três tamanhos de fotografias, né, para criar justamente, né, um interesse, né, e também poder atender a qualidade das imagens, porque tinha imagens de qualidade excepcional, tecnicamente falando, que podiam ser muito ampliadas e tinham outras que não, pelo contrário, eram imagens muito, é, com pouca definição que a gente não podia ampliar que estourar, então esse jogo entre tamanhos, né, também dizia a respeito não só a hierarquia entre os personagens, né, a importância deles nessas redes, mas também a questões técnicas muito imediatas, né, e aqui, então, a gente vê uma foto da entrada da exposição, né, que eu tinha comentado, né, que a gente tinha aí Oscar Niemeyer, Gullemar, o Portinari, o Seschiati, o Pedrosa, que eram alunos, né, e que depois se tornaram parceiros, né, escritores, parceiros aí do Oscar Niemeyer, a gente trabalhou também com cortinas, né, forrando todas as duas laterais do espaço da galeria, que eram também um recurso espográfico muito utilizado nos anos 50, né, e que dão um pouco um caráter meio teatral, né, para essas fotos que eram tão posadas e eram esses personagens que queriam justamente se representar para a posteridade, né, então a gente aproveitou a ideia da pose que já está presente aí para lançar essas cortinas, né, que tinha um pouco, enfatizava um pouco esse caráter de encenação. E aí, aqui dá para ver melhor, né, aqui é uma vista de trás daquela, daquela primeira sessão de fotos, né, como, aí, assim, o quebra-cabeça era incrível, a gente demorou muito tempo para conseguir isso, porque aqui, ó, atrás do Portinari, não, peraí, atrás do ai, agora me deu um branco na, no pensamento ao contrário, aí, mas a gente tinha que pensar que no verso de uma imagem grande tinha que entrar outra grande, né, não podia entrar uma pequena, então, isso também, né, montar esse quebra-cabeça também foi um desafio, então a gente tem aqui o Portinari, Temos aqui o Iberê Camargo, o Espondo, lá no Ubeu, né, que é a primeira exposição do Iberê, a gente tem aqui aquela foto que eu já mostrei do Guignard, aqui o Augusto Rodrigues, e isso é um dado para chamar atenção em relação à exposição, que são esses personagens que, hoje, sumiram das narrativas da história da arte e que tiveram um papel fundamental nesse momento, o Augusto Rodrigues é alguém que tem uma atuação enquanto catalisador ali de ações, ele é o principal agente que vai levar aquela exposição de artistas brasileiros para Londres, né, durante a guerra, que foi feito inacreditável, né, ele que articulou toda essa rede, né, mostrando o apoio do Brasil aos aliados, e tentando dar conta um pouco da perseguição que os artistas estavam sofrendo aqui, né, a exposição acaba também revelando, né, como esses personagens, eles estão ali, né, mas se tornaram invisibilizados, né, pela história da arte. aqui é o o eixo, a política das artes, né, tem ali o Chateaubriand, porque o Kurt viajou, né, algumas vezes para fotografar em São Paulo, aqui do lado do do Juscelino, a gente tem o Augusto Rodrigues, né, ele foi o idealizador da Escolinha de Arte do Brasil, naquele momento um projeto de arte e educação importante, é o Sérgio Bernardes, aqui o Assis Chateaubriand fazendo aquelas cerimônias, né, em que ele obrigava, né, as elites a doarem os quadros para o MASP, né, aqui algumas fotos que a gente já viu do Orson Welles, o casal Beedle, então você tem essas camadas, né, e a ideia foi exatamente essa, que a espografia pudesse fazer com que você percebesse esses cruzamentos, né, de pessoas que às vezes aparecem num eixo e aparecem no outro também, então você vai percebendo como elas muitas vezes são elementos de costura, né, entre esses diferentes ambientes, né. E o que a pesquisa também mostrou foram a importância desses espaços de exposição em associações de classe, né, como o IBEU, o IAB, a ABI, né, desculpe, o IBEU não, o IBEU é uma, né, seria uma instituição de caráter diplomático, mas a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, o Instituto de Arquitetos do Brasil, que estavam afinados com a luta antifascista nesse momento, que vão dar espaço para muitos artistas refugiados, né, a importância dos museus a partir do final dos anos 40, o Museu Nacional de Belas Artes, que já tinha, né, é no Museu de Belas Artes que o Lázaro Segal realiza a sua grande retrospectiva em 1943, quando ele vai sofrer ataques muito violentos, né, desses grupos conservadores, né, o MAM, o Ministério da Educação e Saúde, né, e o arquivo também mostra espaços como antiquários, lojas de molduras, livrarias, e que a gente não conseguiu identificar boa parte dessas fotos, e a gente só expôs realmente aquilo que a gente tinha certeza enquanto catalogação, enquanto informação, né, porque isso foi um pressuposto de não mostrar aquilo que a gente não sabia exatamente do que se tratava. Então, aqui a gente tem o casal Guido, aquelas obras que eu comentei, né, que aparecem aqui com a Helene Sardô e que permitiram a identificação do casal, e aqui ele com o Capanema, né, com a obra lá no fundo na Biblioteca Nacional. Então, são pistas, né, que a gente ia pegando aqui e ali para conseguir identificar personagens que não estavam listados na coisa do, nos arquivos do, do Curtin, né, e aí tem personagens muito importantes que vão aparecendo, Roberto Pontual como esse crítico, né, que está muito ligado, muito próximo aí à fundação do Mã do Rio, é um personagem que me persegue já há muitos anos, que é o Jamanzon, né, que elegantérrimo, né, conversando com esse escritor que agora daqui a pouco eu lembro, né, ele sempre, né, muito elegante com esse seu cabelo de brilhantina, ternos de linho branco, né, então é interessante porque a pesquisa também você vai reencontrando, né, os seus, os seus afetos, né, dos seus estudos aí. Aqui, né, a gente vê o Jamanzon com a sua eloquência aí, né, numa reunião social, né, aquela foto que eu já mostrei, aqui o Roberto Pontual, eu agora não estou lembrando o nome de todo mundo, tá, desculpe, aqui o eixo da diáspora, né, e aí a gente tentou dar um pouco essa ideia meio cinematográfica, né, que essas fotos permitem, né, que são os ensaios lá, né, e que são muito bonitas, muito bonitas. E aí atrás a gente tem, né, você pelas frestas aqui, você vê a exposição de 43 do Lazar Segal, né, ele sendo entrevistado ali para a revista Diretrizes, né, que era, né, ligada aí ao Samuel Weiner, né, que também era alguém, né, muito focado na luta antifascista desse período, né, aqui, é, outras fotos que eu já mostrei, né, que aparecem nessas frestas, né, então a exposição nunca, ela é muito estável nesse sentido, porque cada passo que você dá, você vai tendo a possibilidade de recriar as redes que a gente, é, que a gente escreveu ali, né, aqui é o, esse último módulo, né, das mulheres adiante, né, e tem umas fotos muito incríveis da, 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 da Luiz Del Fuego, né, e aqui a gente consegue ver no fundo, né, o, o eixo da diáspora, né, essa foto hoje, ela já é bastante conhecida, dela na penteadeira ali, com uma, uma assistente doméstica, né, mas tinha várias outras, né, que mostram, né, ela no auge, né, do período em que ela dançava, né, como dançarina aí, em diversos, e ela tem uma biografia, né, impressionante, assim, né, pensar questões de gênero a partir dela é realmente, é, algo incrível. e aqui, aquele painel que eu já mostrei, uma vitrine que a gente apresentou, né, com várias revistas, né, que mostram aonde muitas daquelas fotos que aparecem na exposição foram publicadas originalmente, né. Então, querendo, agora já caminhando para, para o fechamento, né, eu acho que a exposição, ela mostra algumas coisas que não estão necessariamente, bem trabalhadas na bibliografia, como a presença de refugiados nesses diversos grupos, né, a presença muito forte de artistas mulheres nas mais variadas áreas, e, né, porque o Kurt realmente, ele tem esse foco, né, uma rara aparição de artistas negros, né, a gente tentou fazer com que isso ganhasse proenumência na exposição, mas é minoria, né, e a gente também sentiu muitas ausências, né, como, por exemplo, o casal Maria Helena Vieira Silva e o Arpad Zenes, né, que foram personagens importantes aí, dentre os grupos de refugiados, né, a ausência do Miesio Ascanazzi, que era o dono da Galeria Ascanazzi, né, que fez a exposição da arte renegada pelo terceiro Reich, em 45, né, eu tinha uma grande expectativa de poder encontrar fotos, e que podem, eventualmente, ainda existir no arquivo, né, porque o arquivo é enorme, e o trabalho de pesquisa, ele foi muito pontual, né, embora a gente tenha visto muita coisa, mas muita coisa pode ter passado pela ausência de identificação, né, Então, quer dizer, só fechando o que a gente observa, a existência de uma rede grande de sociabilidade, né, entre os artistas, muito forte entre esses agentes que atuavam no campo da arte nesse período, que se movia por vínculos afetivos, laços de solidariedade, parcerias, muitas ações coletivas, de angariar fundos para a luta antifascista, apoios institucionais diversos, né, e que criaram possibilidades de oportunidade de inserção, né, dos seus integrantes nesse incipiente circuito de arte local. Os imigrantes, como eu já comentei, né, que são um capítulo à parte aí para serem estudados, né, o mapeamento, né, que o arquivo permite, né, desses lugares alternativos, entre aspas, né, de exposição ao mesmo tempo das associações de classe, das associações que tinham missões diplomáticas no Brasil, né, os aparelhos públicos, né, como o Museu de Belas Artes e o Ministério da Educação e Saúde, que naquele momento abrem, né, as suas portas também para essas redes, né, o grande número de mulheres e personagens importantíssimos que você venha a descobrir e totalmente invisibilizados, né, nas narrativas da história da arte, como eu já comentei. Então, eu queria finalizar, né, trazendo essa questão para o nosso debate, que eu acho muito importante, né, para todos que trabalham com arquivos fotográficos, que é o quanto as imagens são capazes de nos oferecer informações próprias do âmbito da visualidade que não estão presentes em outras fontes, né, quer dizer, me parece que é exatamente isso que acontece com as fotos do arquivo do Clagsbrun, né, porque eu jamais imaginei encontrar, né, fotos dessas fotógrafas, e tem outras, né, fotógrafas de colunas sociais, né, essas aqui que a gente está vendo, né, as chiquérrimas, né, trabalhando ali muito tranquilamente ao lado dos fotógrafos homens, né, não são tantas, mas ele mostra que elas estavam ali, né, então eu acho que é exatamente isso que a gente vê, né, quer dizer, você tem informações em dois níveis, né, primeiramente esse caráter descritivo, né, da fotografia que permite, por exemplo, que a gente veja a indumentária com que as pessoas frequentavam as exposições, saiam para trás as mulheres trabalhando aí, né, com as elegantérrimas, né, você vê também o modo como era pensada a expografia das exposições na época, eu acabei me trazendo muitas imagens nesse sentido, mas tinha na exposição, né, como os quadros eram muitas vezes dispostos em forma de mosaico, coisas assim, né, então os ambientes, a montagem das exposições e um outro aspecto que é tão importante, ou talvez mais importante que o primeiro, que é a função de representação desses registros, né, na medida em que todos são posados e que materializam tanto a vontade dos retratados de construir uma imagem de si, do seu grupo, né, para os seus contemporâneos, mas também para a posteridade, né, e ao mesmo tempo a interpretação desse fotógrafo refugiado que é alguém, né, estranho a esse contexto, né, como ele vai estabelecer essas negociações, né, com esses grupos, né, me parece algo também importante. E são justamente essas múltiplas camadas de significados, né, que fazem com que os arquivos fotográficos, né, guardem um material tão rico, né, para múltiplas possibilidades de recortes e de entradas aí para nós pesquisadores. Então, seria isso, basicamente, que eu queria apresentar. Agradeço muitíssimo. Eu me estendi um pouco além, né, a gente começou 15 e 22, eu fui até 16 e 26. Sorry, mas... A tentação da palavra, às vezes, é muito grande, poder trocar isso com vocês, assim, é realmente um privilégio, né, com o público tão interessado, enfim, é super obrigado. Não, nós que agradecemos, porque foi incrível, e, assim, a potência também de um arquivo privado, né, um arquivo privado de um refugiado, como que a gente consegue levantar tantas coisas a partir desse arquivo. E aí, enfim, vou abrir agora para as perguntas, porque eu imagino que o público tenha várias perguntas, e aí, quem quiser fazer a pergunta, a gente vai... Eu vou organizando, a gente faz três, dois blocos, ou alguns blocos de perguntas. Nesse primeiro momento, pensei em três perguntas, e aí, quem quiser começar... Ah, o Paulo levanta a mão. Vai, Paulo, pode começar, abrir os trabalhos. Bom, eu queria começar cumprimentando todo mundo, mas especialmente a Eloise, parabenizar aí a organização, por ter feito esse convite, também para a Eloise, para apresentar essa pesquisa, os resultados tão interessantes dessa pesquisa. Eu queria cumprimentar todo mundo que está presente, especialmente Ana Maria, Inês Turaz, Marcos, e todo mundo que está por aí, que eu não consigo ver aqui na minha tela, que são muitos. Mas eu, na verdade, Eloise, queria primeiro elogiar a coragem de vocês enfrentarem o arquivo do Classroom, que é enorme, é muito grande, mas, ao mesmo tempo, e por isso mesmo, ele é rico. Agora, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, eu acho que a sua pesquisa, naturalmente, tem um pouco esse enfoque, talvez ressalte isso, mas o fato de que a luta antifascista teve uma dimensão cultural muito grande. Você falando e eu pensando nisso, eu me lembrei um pouco da Angela Alonso e o movimento abolicionista no Brasil, como foi importante o movimento cultural para afirmar a luta do abolicionismo no Brasil. E você, na sua exposição, vai ficando muito claro que essa dimensão cultural é muito significativa no caso do Brasil, pelo menos, e eu acho que a gente ainda não valorizou isso devidamente. E o que significa esse antifascismo também nesse contexto? Porque, ao mesmo tempo que a gente recebe essas figuras de vanguarda, tudo isso se dá debaixo de um guarda-chuva de um Estado autoritário. Então, como é que isso se organiza? Qual é o sentido que isso vai assumindo? Eu me lembro bem de um livro, acho que um dos primeiros livros que eu li um pouco nessa direção, que é o livro do Denis Roland sobre a companhia de teatro do Luiz Juvê, que passou pelo Brasil, por Cuba, e um outro país. Era tudo ditador, não é? Era o Vargas aqui, o Batista, ou alguma coisa assim lá de Cuba, e um outro que eu não me lembro de onde, mas era um outro ditador. Eles passaram, a companhia passou a guerra inteira fora da França, supostamente num estado de resistência, da França livre, mas o tempo todo, na verdade, basta guardar-chuva de ditadores, então é uma situação assim ambígua e que na memória da companhia de teatro, como quase tudo na França, fica sobre a sombra da resistência e sem revelar esse outro lado. Enfim, no caso da companhia, até apoio do governo de Vichy eles tiveram, mesmo sendo resistência e fora da Europa. de um lado tem essa questão, quer dizer, o vigor, a importância do movimento cultural nessa luta antifascista, e a quantidade de artistas estrangeiros que vieram para cá. Eu tive a sorte de orientar uma tese sobre o Balé da Juventude, que é um dos balés organizados, tem origem no Balé da Uni, e que depois continua, e que é tudo dirigido por personagens fantásticos da dança internacional e que se refugiaram no Brasil. Mas a outra coisa que eu queria anotar, que talvez você possa, é um pouco o Petit Histoire, não sei se isso confirma, eu acho que foi Maurício, não me lembro quem, Ana, mas alguém contou isso, eu acho que você estava junto, de que existe um problema de autoria no arquivo do Cláxibon, porque ele teria uma assistente que seria até vizinha dele, e que grande parte desse acervo, e trabalhava junto com ele, e que grande parte desse acervo era também fotografias dela, mas como ela trabalhava com ele, no estudo dele, tudo ficou junto, e seria difícil saber, de todo modo, quer dizer, quando você lançou essa interrogação sobre as mulheres, eu fico me perguntando até que ponto o fato de que ele trabalhava com uma mulher e eventualmente ter o olhar feminino junto nesse arquivo, não seria também uma forma de ressaltar esse olhar da oficina, do ateliê clássico, para a mulher. E, de outro lado, eu fico também me perguntando sobre essa questão étnica. De um lado, eu fico imaginando que ele podia atender o gosto da política da mestiçagem, da ideologia da mestiçagem da época, mas também a curiosidade do estrangeiro que chega no Brasil num contexto de discriminação racial europeia e encontra aqui esse ambiente de promoção da mestiçagem, não vou dizer que é antirracista nem não racista, não é? Nem vou sublinhar a democracia racial, mas que revela um contexto onde se promove o encontro dessas origens raciais da sociedade de um modo diferente daquela situação conflituosa que tinha na Europa. Será que não tem um olhar de curiosidade também por isso? Quer dizer, de um lado, eu imagino que tenha uma questão do olhar da época, da encomenda, para quem ele atendia, etc. Mas eu fico imaginando se também não teria um olhar de curiosidade sobre isso desse personagem, não é? Porque ele não é propriamente um fotógrafo artista, não é? Ele é um fotógrafo que trabalha para os outros, não é? Que presta serviço, não é? Então, é uma marca autoral combinada com a encomenda, não é? Ou com o cliente, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando se não haveria registros dessa eventual curiosidade, não é? Eu fiz essas perguntas, Heloís, sobretudo porque foram temas que você pautou aí pela exposição, não é? Mas eu fico sobretudo fascinado com essa riqueza, não é? Que a ação cultural tinha nesse engajamento político da época, não é? Eu acho que isso é muito marcante e eu acho que isso não pode se explicar só pelo fato de que eles vieram como artistas refugiados, não é? Marcados por essa origem politicamente determinada. Eu acho que havia um contexto aqui também, não é? em que de algum modo a arte se tornava parte da linguagem política e sobretudo no contexto antifascista, não é? Obrigado. Super obrigada pelos seus comentários, assim, foram muito pertinentes, assim. Eu queria falar um pouco, assim, da minha entrada nesse tema. Luiz, só te fazer uma pergunta. Tem o Bruno e tem a Ana escrito, não acho melhor juntar e você faz um comentário, mas se você quiser responder também, estou vendo qual é a melhor forma. Talvez os comentários deles também tragam mais questões para eles conversarem e fazer um bloco. Pode ser? Ana? Não, é porque eu vou mais ou menos na linha do Paulo, da Petit Estuar também, porque eu entrevistei a Judith Munk e ela falou, inclusive, que ela também é refugiada húngara, ela vem mais ou menos, acho que na mesma época que ele e ela já era fotógrafa lá. E ela começa a atuar e depois, eu acho que acontece alguma coisa, ela abandona completamente a fotografia e começa a abrir um negócio de lenço. Eu tenho até algumas hipóteses em relação, hipóteses afetivas, nessa relação dos dois, mas ela era uma fotógrafa que atuava com ele, inclusive, ele tem uma entrada grande na publicidade, acho que boa parte do recurso que ele tinha era publicidade. Então, é só para, eu até entrei aqui quando você estava falando, na época que eu entrevistei, ela estava escrevendo um livro e ela fazia umas danças lá em Araras, eu fui visitar lá em Araras, fiquei assistindo danças femininas, umas coisas assim, era uma senhorinha super, super ativa e a casa dela em Araras era do lado da casa da família dele. Então, ela estava assim, muito próxima a, embora, né, eu acho que tinha uma disputa de espólio aí, pelo arquivo e que ela se retirou dessa disputa, porque a família dela estava muito bem, né, o filho dela é empresário, então, ela meio que contou muito a história dela, inclusive, a entrevista dela é uma entrevista muito boa, eu tenho pena de não ter trabalhado com ela, mas ela está disponível, então, eu acho que ela é um caso, eu até vi aqui que ela já está circulando o nome dela em trabalhos e tal, mas eu acho que, inclusive, eu tirei foto dela, ela tinha acabado de chegar da hidroginástica, era uma pessoa ótima, foi um encontro, assim, super feliz e eu fui encontrando com ela depois, até que eu perdi o contato por conta da, e depois eu soube que ela faleceu. Eu acho que o teu trabalho tem tudo a ver com o que a gente está pensando, né, Marcos, essa coisa dos arquivos para as exposições itinerárias da fotografia pública poderia ser melhor, mas eu acho que você apresentou na sua exposição um outro aspecto que eu quero ressaltar, que é justamente essa dimensão de história pública, o que conhecimento a exposição provoca, que elementos que essa pesquisa e a proposta de você criar um projeto tipográfico que envolva essas leituras, que coloque, como o Paulo sempre costuma chamar atenção nas falas dele, as práticas de olhar, as formas de você colocar o espectador em relação ao material que você está apresentando, né, então eu acho isso muito interessante, isso revela, eu acho que uma, ao mesmo tempo uma sensibilidade, mas também a incorporação, eu acho, de uma discussão que vem sendo feita, né, dentro dos, desse nosso campo historiográfico que está se colocando, que eu acho isso muito relevante. A outra coisa, né, só para emendar, então tem esse exercício da história pública, tem uma discussão, né, que o Bruno fez na nossa apresentação passada, o Bruno Roma, falou também numa aula minha, é que, assim, o que o arquivo revela desse personagem, né, e isso eu acho uma coisa interessante, né, para chamar a atenção, né, porque a forma de organizar, até mesmo se no início ele tinha mais cuidado, depois eu acho que ele começa a ter mais trabalho, ou se de repente no início quem organizava era a Judite, depois ela vai fazer outra coisa, enfim, eu acho que tem algumas questões que apresentam e que ficam presentes na forma como, e o arquivo dele é um arquivo muito grande, né, eu acho que vocês exploraram, fizeram uma coleção dentro do arquivo, né, que envolve, acho que, várias coleções, então eu acho que é muito interessante, é porque, eu até escrevi aqui, né, quando você pensa na exposição, você faz uma, aproveita a potencialidade do arquivo, mas é o conhecimento, é o seu conhecimento que anima essas imagens nesse ambiente da exposição, né, porque se fosse, como você bem colocou no início, se fosse outra pessoa e outro grupo, outro conjunto de curadores, é, proporiam talvez um outro tipo de roteiro, então essa, essa, essa questão da, da, de indagar o arquivo, que eu acho interessante de ser ressaltado também. São mais comentários, né, do que propriamente questões, mas, é, fica aí, né, a minha felicidade em te receber mais uma vez e poder justamente gravar essa sua apresentação no nosso conjunto de seminários, que com certeza vai ser publicado em Guifa, não é verdade? Bruno, pode falar, Bruno. Opa, Oi, Elô, parabéns pela apresentação, assim, o comentário que eu tenho é o seguinte, eu já tinha visto, né, a exposição e rever esse material agora você apresentando anos depois, para mim foi muito interessante por conta que nesses últimos anos eu me debrucei muito sobre a documentação da trajetória do Heitor dos Prazeres e, assim, a primeira coisa que me chamou atenção foi que todos os espaços que você apresentou são espaços que eu encontro também na documentação e poder visualizar eles é muito interessante, sabe, depois de ter consciência desses espaços. Outra questão, daí pensando essa documentação, é que nessa mesma rede de intelectuais antifascistas que se constitui no Rio de Janeiro nesse período, se constitui também uma cultura política antirracista. de sujeitos que estavam muito bem articulados, pensar a aproximação do Abdias do Nascimento com o Heitor dos Prazeres, as colaborações do Tomás Santa Rosa com o Teatro Experimental do Negro, com o Ilson Tibério, que são sujeitos que apesar de serem narrados muito enquanto isolados, eles estavam dialogando bastante e nesses espaços também, por exemplo, na Casa do Estudante, que você mostra uma foto que está aquele ensaio do TEM, de 1945, o Heitor dos Prazeres tocou na Casa do Estudante no evento do TEM também, o Tomás Santa Rosa era chamado Santa Rosa da Casa do Estudante, sabe? Então, assim, existia uma circulação entre eles nesses espaços que, assim, pelo menos é algo que eu ando buscando muito e poder visualizar isso pela primeira vez, pelo menos com consciência desses espaços foi mesmo interessante. É mais um comentário do que uma questão, né? Pode ir. Posso agora comentar? Então, tá bom, vou começar pelo Paulo, tem muitas coisas para comentar. Eu agradeço muito as suas considerações aí. Eu queria dizer que concordo com você, eu acho que essa discussão sobre a luta antifascista no Brasil, ela mal começou, né? A gente vê que existem grupos antagônicos que levantam essa bandeira, né? E que se situam justamente nesse campo, né? De ambiguidades, né? Que se abriu com aquela jogada política do governo Vargas de ficar, né? Entre, né? O apoio aos dois lados aí da guerra, né? E é basicamente a partir de 45, né? Com o início da abertura que você vai ver as ações mais efetivas acontecerem, né? por parte desses grupos. E o que eu levantei especialmente, que era o meu interesse, era entender de que modo as exposições de arte puderam atuar nessa linha, como elas se colocaram como lugar de discussão dessas questões. Então, você tem, por exemplo, exposições na BI, né? Que justamente falam disso, né? Que era uma exposição para levantar fundos para a luta antifascista, né? Então, deixa eu só... Eu estou com ela aqui na mão. Artistas do Brasil formam uma barricada contra o fascismo. Aí é uma exposição que acontece na BI de venda de obras, né? Que é uma feira de arte moderna para angariar fundos para a ação desses grupos, né? Ligados aí. Aí a exposição em Londres. Então, foi... Eu me concentrei muito nas exposições, né? E a exposição anti-integralista que acontece no tabuleiro da Baiana. Você tem uma série de... A Semana Antifascista que acontece no Teatro Municipal, mas são grupos que às vezes você vai investigar e eles têm realmente ligações com o poder estabelecido, né? Então, eu acho que é um campo assim enorme, né? Aí para investigações, né? Que eu acho que não estão consolidadas no Brasil, muito pelo contrário. E eu acho que o campo da arte carece muito de uma análise sobre isso um pouco mais aprofundada, porque tudo se passa como se os nossos artistas modernos tivessem sido aceitos tranquilamente desde sempre, né? E houve uma série de vandalizações de obras durante as exposições, né? Dos alunos do Guignard, lá no Salão de Arte Moderna de Belo Horizonte, na exposição da arte renegada pelo Terceiro Reich na mostra da Galeria Ascanase, né? Então, tudo isso ainda me parece que está muito incipiente, assim, quanto reflexão para nós, né? Aí, deixa eu ver. A questão da Judith Moon, que realmente é muito importante, eu tomei contato com ela um pouco depois, né? que tinha dado início à pesquisa, mas o que eu observei, pelo menos nos registros a que eu tive acesso, não está cadastrada a participação dela, como sempre, né? Essa invisibilidade, especialmente, né? Se a gente pensar na história das mulheres fotógrafas, sempre nos bastidores, sem crédito, né? Agora, isso eu não sei se vai poder se resolver, né? De algum modo, pela falta de documentação, né? Eu acho que é um litígio aí entre as duas famílias, né? Bem complicado, né? E, enfim, a Ana falou do depoimento, né? Se ela não falou exatamente a respeito disso, eu acho que a gente não vai conseguir encontrar, né? Documentos que possam esclarecer essas relações, né? O que eu consegui levantar, assim, vendo em sites, de leilões, de fotografias, é que ela trabalhava muito com fotos de criança, que era um nicho, né? Muito característico aí do trabalho das mulheres, né? As mulheres tinham acesso ao espaço doméstico, né? E, por isso, muitas dessas imigrantes acabaram se tornando fotógrafos de crianças porque era um estilo, né? Entre aspas, você fotografar as crianças na residência e não, né? Com um ar de espontaneidade e não no estúdio, né? E aqui em São Paulo, muitas mulheres, né? Imigrantes, fotógrafas, trabalharam nesse nicho. Elas não tinham estúdio e, a partir da rede de conhecidos, né? De outros imigrantes, em especial, elas eram contratadas para fazer fotos dos filhos, né? Da família. Isso eu vejo muito no arquivo do Lazar Segal, né? Fotos dos filhos, né? Acompanhando todo o crescimento dos filhos por meio de fotografias tiradas por mulheres imigrantes, né? Que você consegue identificar. Então, é muito importante isso que você coloca, mas eu não sei se, no caso do Clarice Brum, a gente vai chegar em algum momento a esclarecer melhor esses pontos, né? E esse aspecto que você levanta sobre a curiosidade em relação à população negra, ele é muito relevante nesse momento. Em relação ao CURT, a gente não tem, assim, documentos que falem sobre isso, mas no caso do Miesio Ascanazi, é muito significativo o fato de que ele depois de algum momento, né? Depois de um tempo em que ele administrou a galeria, né? Que expôs muitos artistas refugiados e tudo mais, ele se encante com um grupo, né? De dançarinos negros e ele vai criar a Brasiliana, que era um grupo de balé folclórico, que vai itinerar, né? Por vários capitais do mundo, ele fecha a galeria e o Lázar Segal vai emprestar dinheiro para ele lançar esse empreendimento, né? Tem uma promissória desse empréstimo lá no arquivo do Lázar Segal. E é muito dentro dessa chave, né? Ele tem uma biografia, eu consegui ter acesso a essa biografia através de uma pesquisadora lá do Sul, a Daniela Kern, e na biografia do Miesio Ascanazzi, ele fala desse encantamento que foi para ele, essa curiosidade de ver pessoas de pele negra, né? E o fascínio que isso exerce sobre ele e ele vai passar a viver disso, efetivamente, né? Através desse grupo folclórico que faz mais sucesso no exterior do que aqui, porque ele era realmente um pouco estereotipado nas suas nas suas coreografias pelo pouco que eu pude investigar. Então, muito obrigada aí pelas suas observações, né? Que ajudam a gente a aprofundar uma série de questões. A Ana Mauad, eu já comentei, né? A questão da Judith Moon, que eu adoraria ter acesso a essa entrevista, que maravilha você ter feito isso. E que pena que ela não, né? Entrou mais a fundo nessa, nessa, no esclarecimento dessa colaboração dela, né? Eu acho que essa pergunta, né? O que que o arquivo revela desse personagem é uma pergunta muito importante e ela é uma pergunta de difícil resposta, especialmente para quem trabalha com fotógrafos que tiveram a fotografia como ofício, né? e no meu caso, né? Eu venho trabalhando já há muito tempo com os arquivos dos fotógrafos do cruzeiro, né? Do fotojornalismo, né? Então, qual é o limite aí entre uma certa vontade própria, né? Individual e o limite do comissionamento mas, de qualquer modo, eu acho que isso é algo para ser investigado por exemplo eu vejo no caso do cruzeiro quando a gente elenca os fotógrafos que trabalharam com a documentação de populações indígenas existe claramente uma diferença entre todos eles, né? Por exemplo o José Medeiros ele tem um olhar muito mais empático muito mais afetuoso vamos dizer assim para essas populações o Jamanzon é o próprio colonizador branco ele aparece com a arma na cintura abraçando os índios apavorados o próprio Orlando Villasboas chegou a comentar numa entrevista que eu fiz que os índios fugiam do Jamanzon sempre que podiam porque o Jamanzon chegava com aquele aparato com assistentes iluminação no meio da floresta geradores e eles tinham que posar durante horas então era uma coisa muito exaustiva e é interessante ver como ele submete esse fotografado às suas sessões de foto diferentemente do que fazia o José Medeiros e o Henri Balot por sua vez ele fotografa as populações indígenas de uma maneira muito rude talvez muito crua assim a realidade tentando mostrar uma realidade uma certa precariedade e um certo mal estar que eu acho que as fotos dele revelam desse encontro entre índios e brancos então eu acho que apesar do comissionamento se a gente analisar o conjunto das reportagens de cada um desses fotógrafos a gente consegue visualizar diferenças na aproximação quer dizer a revista ela acabava assimilando essas fotos sob aquele discurso da integração nacional que os índios deveriam ser integrados à sociedade branca mas o olhar de cada um desses fotógrafos se a gente for analisar dentro da produção de cada um permitir observar entradas diferentes nesses temas né então assim o que o arquivo revela desse personagem eu acho que ainda precisaria pesquisar um pouco mais sobre o Cut pra te responder essa pergunta que é diferente um pouco do que pra mim é o Jamanzon né no caso né e você comenta que a gente fez uma a gente criou uma coleção dentro do arquivo e eu acho que isso é bem legal de pensar porque foi isso mesmo a partir de interesses muito específicos né no meu caso da história das exposições né e da relação entre esses personagens nesse momento da profissionalização do circuito né e no caso do Joaquim né esse estudo sobre a arte Rio de Janeiro né esse ambiente aí desse período e o Bruno eu agradeço aí aos comentários né o Bruno foi na exposição né de fato e eu fico contente que o tempo possa fazer com que esse olhar se renove né e agradeço por essa informação né desse paralelismo entre a luta antifascista né e uma uma rede antirracista que tá nesse momento aí em ação né e e isso né as ligações que existem né as afinidades que existem e que eu acho que no momento que a gente pensa nesse conjunto como diásporas né eu acho que é uma maneira de tentar de algum modo não explicitamente na época que eu tinha essa noção mas que ajuda a trazer esses pontos de contato né e lá no arquivo tem muitas outras fotos do Heitor dos Prazeres que depois se você tiver interesse eu posso você conseguiu um contato lá com a não tá depois a gente pode conversar a respeito então pelo avançar da hora acho melhor a gente continuar com o procedimento para o segundo momento do nosso seminário que a gente faz uma roda no final com questões com certeza a comunicação do Lucas e da Raquel vai trazer mais questões para a gente debater um pouco esse circuito a curadoria e tudo mais então vamos começar com o Lucas Menezes eu vou apresentando aqui o Lucas o Lucas Menezes é educador pesquisador e curador independente graduado em história pela UFMG mestre em história social pela UF e doutor em história da arte pela Universidade de Sorbonne com um conto dela com a UF onde defendeu a tese imagens viajantes fotografia armadora brasileira na coleção da Sociedade Francesa de Fotografia na França foi curador da exposição imagens imagens voajantes fotografia brasileira em França na Fundação Calucho e Gubank em Paris e consultou na mostra Brasil França Brésil fotografia e abstração realizada na galeria Chambran Chambran em Rennes e atual e atua em instituições de arte e cultura no desenvolvimento de programação educativa e também professor de história na educação básica Lucas a palavra é contigo obrigado Marcos obrigado Ana também pelo convite é um prazer estar aqui tenho que admitir que eu estou um pouquinho baqueado não sei se foi a AstraZeneca que eu tomei ontem ou a emoção de estar aqui também com tanta gente que sempre foi uma referência para mim eu preparei uma conversa uma fala super tranquila na verdade começando com uma pequena anedota né eu defendi a tese em dezembro de 2019 o Paulo estava na banca Ana como minha coorientadora também e parece que foi muito tempo atrás muito mais tempo do que foi de fato a gente teve que fazer parte da defesa de maneira remota os membros da banca do Brasil e na época parecia uma coisa impossível super difícil tivemos que mobilizar três semanas antes e aí passou quatro meses depois isso virou a realidade e agora estamos aqui nessa conexão uma maneira diferente de interagir de estar presente de se fazer presente mas quebra a oportunidade de compartilhar com pessoas que estão cada um em território distinto eu aqui em Belo Horizonte ainda tentando trabalhar nessa área aqui esse espaço que não está no Rio nem em São Paulo mas ao mesmo tempo próximo de vocês então a minha primeira proposta vai ser uma fala breve e vou tentar simular um pouco já que a temática dos arquivos fotográficos eu separei uma pastinha de arquivo que simula o meu primeiro contato com a coleção de fotografias brasileiras da Sociedade Francesa de Fotografia e aí para depois fazer uma chave mostrando como é que aos poucos na minha tese eu consegui colocar isso como prioridade mostrar as imagens então todas as 150 fotografias elas têm um contexto no meu texto da tese mas que a princípio surgiu com uma série de lacunas então foi um arquivo que eu encontrei que não estava catalogado encontrei ele em 2008 pude trabalhar com ele só em 2013 depois eu consegui financiamento no Brasil também parecia falando agora parece uma coisa de uma época muito remota também e entre esses cinco anos eu tive fui coletando algumas informações laterais mas foi só em campo mesmo só no contato com o arquivo com esse objeto com esse artefato fotográfico que eu pude ir criando e construindo a tese eu vou compartilhar então essa pasta então enquanto eu mostrar as imagens eu vou trazer algumas informações sobre esse arquivo e como é que eu fui aos poucos as pinças foram sendo construídas e podem já se alguém tiver lembrar alguma coisa ficar com uma dúvida pode me chamar que a gente já vai compartilhando também vou compartilhar a tela inteira porque vocês conseguem ver? estamos sim agora? agora eu tirei isso então essa é a primeira imagem e eu vou passando aos poucos esse arquivo quando eu encontrei ele em 2008 ele não estava inventariado a gente não tinha nenhum tipo de informação sobre a origem das fotografias e como é que elas tinham chegado lá e por qual motivo elas foram guardadas durante tanto tempo aos poucos eu fui mapeando as fontes então olhando a parte da imagem à frente claro mas estava muito atento ao verso e foi os versos que foram aos poucos me mostrando os caminhos possíveis de investigação os subgrupos como é que eu poderia classificar as imagens elas têm todas um formato muito parecido esse formato já estava um pouco familiarizado porque pensando no circuito de fotoclubes era um pouco esse padrão para troca de imagens então eu tinha algumas hipóteses alguns pressupostos então eu imaginava que essas imagens elas teriam vindo elas faziam parte desse conjunto de trocas esse circuito de imagens que era partilhado por fotoclubes esses clubes de amadores do mundo todo e aos poucos eu fui descobrindo mais informações fui conseguindo filtrar e criar alguns grupos buscar algumas interseções para identificar os autores era muito simples todas elas no verso elas tinham identificação do autor às vezes o título da obra elas tinham também eu fui descobrindo aos poucos alguns selos e carimbos de exposições se aquela imagem tinha sido acolhida recebida em outros lugares no caso de algumas imagens eu fui encontrando também o selo de participação na exposição lá em Paris no ano de 51 e em todas praticamente todas o carimbo da instituição catalogando essas imagens então eu tive primeiro esse contato com esse selo e depois com outras informações que foram surgindo estou passando rapidinho mas acho que vocês conseguem ver a diversidade temática dos autores das técnicas e essa é a ordem que o arquivo depois posteriormente organizou essas imagens então eles adotaram uma ordem da catalogação que tinha sido feita 40, 50 anos antes e essa é a primeira impressão de quem abre essas caixas lá de quem tem esse contato algumas dessas imagens eu fui reconhecendo de outras exposições fui começando a criar uma rede com essas outras informações que eu fui mapeando e aos poucos a tese começou a se desenhar então durante a tese eu até eu iniciei a tese dessa forma em minha defesa falando que eu me identificava muito com esse papel do arquivo das pessoas que estão tem esse métier do arquivo do museu dessa organização dessa lida com o artefato e meu propósito inicial e que acabou se expandindo e ganhando outros contornos era realmente fazer conhecer essa coleção fui observando que tinha uma série de lacunas e que indiretamente também se relaciona com o que a Luísa comentou hoje o que ela trouxe tinha além de não ter muita informação sobre as fotografias brasileiras eu descobri que a sociedade francesa de fotografia tinha outros 23 arquivos internacionais 23 países com fotógrafos representados na coleção mas não tinha nenhuma produção escrita intelectual nenhum debate sobre essa produção a STFP foi muito estudada ela foi criada no aneado do século XIX nas primeiras associações do gênero e sobre o período do século XIX você tem uma abundância de trabalhos pesquisadores que debruçaram nos arquivos existe uma parceria da STFP com a biblioteca nacional francesa e você teve uma série de pesquisadores que trabalharam com diferentes fotógrafos fotógrafos às vezes pioneiros a STFP ela guarda as primeiras teses também desenvolvidas na França sobre a questão da conservação fotográfica ela tinha um papel pioneiro também no processo de busca de tecnologias de maneiras de preservar a imagem fotográfica isso era uma questão urgente naquele período onde você tinha uma série de técnicas experimentais sendo desenvolvidas muitas delas com pouca durabilidade então você tem uma intensa pesquisa a partir do meados do século XIX até o final do século XIX e o século XX com silêncio muito grande principalmente o período que eu estava estudando que eu fui identificando essas imagens os anos 40 os anos 50 e os anos 60 tinha muito de não dito nessa história porque a gente não tem o mesmo impacto como brasileiro mesmo estudando história a gente não tem a mesma relação que os franceses tem com a segunda guerra mundial principalmente Paris e aí eu fui descobrindo aos poucos muito aos poucos mesmo na conversa entre pesquisadores mais velhos e a SFP teve nos quadros delas muito colaboracionista durante o período da ocupação nazista então acho que gerou um certo tabu em torno dessa geração e aí mesmo então eu tinha poucas informações sobre essa coleção brasileira e ainda menos informações sobre o cotidiano e sobre os objetivos da SFP e o que ela poderia fazer e produzir ali no século XX e em meados do século XX que era o meu foco de interesse então a tese ela tinha tinha que lidar com essas lacunas e foram os arquivos que foram me ajudando a preencher e tinha esse outro desafio que era lidar com duas comunidades diferentes então eu tinha que comunicar com os pesquisadores brasileiros e os pesquisadores franceses por um lado foi muito interessante foi muito rico muitas das bibliografias que estão aqui presentes eu pude discutir em francês e trazer para o público francês ler então de certa forma o trabalho tinha também essa missão de incluir tudo que eu tinha aprendido toda a bibliografia toda a serança de pesquisadores que vieram antes de mim nesse debate acadêmico francês e ao mesmo tempo também eu tinha essa missão de dar um contexto um panorama forte sobre essa instituição e o que ela fez o que ela produziu nos anos que eu estudei eu senti essa necessidade de ter esse pano de fundo para conseguir por contraste entender melhor o contexto dessa coleção dessa minha coleção que eu estava estudando então em geral o processo foi esse foi de lidar com esse desconhecido acho que alguém quiser comentar depois os pesquisadores que estavam nessa lida antes de mim mas eu não tinha tido nenhuma informação sobre a existência desse arquivo anteriormente e eu encontrei ele por acaso eu estava pesquisando na sociedade francesa de fotografia periódicos dos anos 40 e 50 periódicos de vários lugares do mundo e aí depois de tanto foliar revista eu fui buscar outras coisas no inventário e vi que tinha uma pasta que chamava Brasil e foi a partir disso que eu fui dessa descoberta que a tese foi se desenvolvendo e aí aos poucos eu fui conectando além dos do adesivinho desse selo que dizia da exposição de 51 eu descobri também que tinha um selo relativo à exposição de 60 e aí eu consegui esses primeiros dois grupos eu sabia que as imagens que tinham sido expostas que tinham sido guardadas pelo arquivo lá na França elas vinham de duas exposições específicas uma realizada em 51 o Salão Internacional de Arte Fotográfica um salão que contou com participação de vários fotógrafos de vários países e a exposição de 1960 que eu fui aos poucos descobrindo também que foi uma exposição dedicada só à fotografia brasileira que reuniu mais de 80 fotografias especialmente para esse evento são imagens muito diversas e vista dessa forma a gente realmente tem dificuldade às vezes de encontrar as interseções possíveis o exercício foi esse de conectar em primeiro lugar essas exposições com salões internacionais então eu fiz uma pesquisa sobre todos os salões internacionais organizados pela sociedade francesa de fotografia fiz um panorama desses salões e como é que para conseguir contrastar com a participação brasileira quais são os países que participam quem está envolvido quem são os fotógrafos as imagens de alguma forma elas se assemelham tem um contraste muito grande e também olhar para o Brasil então comecei a pesquisar as exposições internacionais realizadas aqui no Brasil tanto pelo fotocínico Bandeirante em São Paulo pela Sociedade Francesa de Fotografia a Sociedade de Fluminense de Fotografia em Niterói e a Abaf também no Rio de Janeiro a Associação Brasileira de Arte Fotográfica então aos poucos eu fui cruzando e a partir desse cruzamento entendendo melhor como essa fotografia amadora artística amadora foi se desenvolvendo aqui no Brasil quem são esses fotógrafos que estão expostos na França se eles são representativos de um cenário brasileiro dessa produção do cenário brasileiro se existe uma diversidade regional também e de que maneira também esses fotógrafos são acolhidos e recebidos em outros lugares aqui do Brasil então foi um intenso trabalho de cruzamento de fontes que tinha esse objetivo primeiro de localizar essas imagens em contextos diferentes por essa espécie de contraste a tese a partir das descobertas que eu fui fazendo eu pesquisei uma série de periódicos franceses periódicos especializados também fui encontrando reportagens onde a fotografia brasileira era discutida então uma chave de interpretação uma chave que eu busquei trabalhar foi entender como essas imagens do Brasil eram recebidas acolhidas e debatidas lá na França algumas delas eu consegui encontrar reproduções em catálogos em revistas foi uma um processo bastante interessante porque em certa medida grande parte dos críticos reforçavam um certo estereótipo uma busca de exotismo você tem uma uma relação com com o consumo de imagens de um Brasil exótico a relação com a natureza as as morenas do rio as negras da Bahia tudo isso aparece de alguma forma nas críticas e nas demandas em contraste a gente tinha uma série de fotógrafos que já faziam trabalhos experimentais a gente tinha fotomontagens subverização fotogramas imagens muito ligadas ao registro da arquitetura moderna aqui do Brasil também e muitas vezes imagens abstratas então foi esse exercício e também entender essas imagens dentro de um contexto de um outro contexto que era o contexto de compartilhamento e discussão aqui no Brasil também de olhar para essas fotografias e aos poucos ir encontrando pontos de interseção encontrei uma série dessas imagens reproduzidas no boletim do Fotocínico do Bandeirante muitas dessas imagens eram discutidas tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista da composição elas faziam parte dos seminários de arte fotográfica que eram organizadas pelo clube debatidas por diferentes membros também então elas tiveram e esse foi um dos caminhos que a tese buscou explorar também uma vida e uns caminhos aqui no Brasil e aí imagens viajantes para evidenciar essa materialidade delas mesmo esse artefato fotográfico essas cópias que ficaram guardadas durante tanto tempo e que justamente a manipulação delas não só a imagem não só a frente elas foram me conduzindo e mostrando o caminho de possíveis interseções e possíveis encontros entre diferentes contextos só para a título de exemplo para entender um pouco como é que foi esse percurso esse é um arquivo privilegiado o arquivo da sociedade francesa de fotografia é um arquivo que tem uma janela para a rua e era aí que eu fiquei grande parte do meu tempo pesquisando então foi esse percurso de conhecer a coleção contrastar com essas primeiras hipóteses que eu fui desenvolvendo aqui no Brasil antes de poder aprofundar em seguida organizar essas pistas e indícios para construir minha narrativa tanto no mestrado quanto no doutorado o que eu busquei como estilo de escrita como maneira de construir o meu texto foi sempre a partir dos indícios das escolhas das pistas que surgem e no caso da coleção as imagens eu tinha a coleção como objeto de pesquisa mas também como fonte para entender essas fotografias brasileiras então foi realmente um processo de mergulho aproximado esse era o código de identificação que a gente tinha em algumas fotografias então eu não consegui mapear ao certo não consegui nenhum registro sobre quem efetivamente fez essa organização a gente sabe que nos anos 70 o arquivo ele passou por um processo de organização mas a gente não conseguiu encontrar nenhum registro específico sobre isso principalmente nos anos 90 quando existe uma parceria entre a Sociedade França de Futeografia e a BNF da França e o arquivo ganha um investimento maior e a gente consegue ter mais clareza uma vista aproximada dessas fichas de identificação que identificava o clube o título da obra e o autor um outro exemplo dos selos então eu consegui fazer alguns percursos entender em contraste inclusive com o que o boletim de São Paulo me mostrava que existia uma série de circuitos onde essas imagens passavam quase que obrigatoriamente um elemento que é importante também eu fui descobrindo que das fotografias de 51 algumas foram aceitas e outras foram recusadas no salão então esse foi tema de debate também entender quais foram os critérios desse processo esse é o selo da exposição organizada em 60 que quando analisei no panorama de exposições organizadas pela Sociedade Francesa de Fotografia estava dentro de um quadro de várias exposições temáticas de países então a gente tinha teve uma exposição sobre Suécia Finlândia diversos países e o Brasil também foi incluído nesse circuito muito do contraste muito do como eu consegui entender o lugar das fotografias brasileiras no todo da coleção foi através dos catálogos entendendo essa quantidade de imagens aceitas em contraste com outros países países e com os franceses tinham reproduções fotográficas também então eu consegui entender também quais imagens ali de certa forma eram valorizadas nas publicações e quais tinham as maiores repercussões eu tinha também a crônica mensal uma espécie de boletim da Sociedade Francesa de Fotografia que tinha elementos do cotidiano consegui perceber inclusive através dela uma ligação direta com o clube de São Paulo uma troca de imagens que eles estabeleceram então foi uma fonte muito importante e as revistas através das revistas especializadas na França eu pude ver quais imagens do Brasil eram reproduzidas comentadas compartilhadas nessas publicações a maneira como elas eram comentadas como é que era a abordagem como elas tinham sido tratadas por diferentes críticos todos eles dentro desse circuito amador mas que tinham uma influência e tinham uma série de publicações deixa eu ver esse aqui já é o processo um dos resultados da pesquisa foi esse mapeamento então como eu tive a chance de pesquisar catálogos de diferentes lugares do Brasil eu pude de certa forma também entender e conseguir mapear localizar o surgimento de alguns clubes através das participações de diferentes exposições e é justamente nos anos 50 e ali na virada de 1950 para 1951 que a gente tem uma grande profusão de clubes isso serviu também como base de apoio para as reflexões falam internacionais como eu comentei e esse mergulho justamente de entender o surgimento dessas imagens uma certa biografia dessas imagens o percurso que elas fizeram antes de chegar na França muitas delas tinham sido publicadas em catálogos de exposições em revistas aqui no Brasil também alguns com alguns detalhes eu pude comparar imagens de alguns fotógrafos que estavam na coleção com imagens que publicaram em outras publicações aqui no Brasil também então essa chance de comparar fotografias que no caso dessa Geraldo de Barros que fizeram parte do seminário de arte fotográfica que foram debatidas discutidas e às vezes com tom muito polêmico e no caso dessa inclusive com um corte distinto do que foi publicado na revista então foi esse foi esse exercício de percorrer a exposição e aos poucos tentar criar esses elos essas interseções para construir uma narrativa a partir desse conjunto que é um conjunto criado de maneira artificial e aí eu vou encerrar um pouco contando como é que ele foi formado ele foi formado pelo acaso na verdade a sociedade francesa de fotografia ela estava em dificuldades ali no final da década de 50 eles tiveram que vender a antiga sede deles e parte do acervo ele foi ele foi estocado e dividido entre diferentes diferentes membros então só depois que você tem uma recuperação desse acervo é que essas imagens são retomadas no caso das fotografias de 51 por exemplo elas são inclusive cedidas para uma revista uma publicação e só depois de um tempo elas vão ser devolvidas então você tem uma série desses atos e desencontros que fizeram com que porque quando a gente observa as imagens que fazem parte do arquivo internacional os outros países a gente não encontra uma regularidade entre os você tem períodos de anos você tem uma série de atos e depois uma volta todas elas são um pouco desse acaso desse desencontro entre manter uma coleção muito rica e um período de decadência financeira um exercício que eu fiz também foi esse de eu conseguir encontrar fotógrafos que participaram que tem imagens em 1951 e que tem imagens publicadas em 1960 então de comparar o trabalho desses fotógrafos essas são duas imagens do Eduardo Salvatore que é um fotógrafo do Fotoclube de São Paulo essa imagem de 51 essa imagem de 60 o Jean Lecoque que é um fotógrafo belo que também atuava em São Paulo uma imagem de 51 e uma outra de 60 José Alente também a mesma coisa a primeira imagem de 51 e as outras duas de 60 e essas são comparando fotografias do Guilherme Alfatti que faz parte da coleção e essa que eu encontrei publicada no Salão de Fotografia em São Paulo mas para me estender muito e abrir espaço para a nossa conversa eu acho que eu vou vou parar parar por aqui muito obrigado Lucas valeu super interessante eu vou dar para o encaminhamento para a segunda comunicação dessa dessa parte com a Raquel Barreto a Raquel Barreto ela é historiadora é formada pela UF mestre em História Social da Cultura pela PUC-Rio especialista em fotografia como instrumento de pesquisa nas ciências sociais em literatura comparada hispano-americana e atualmente curso doutorado em História na UF lecionou na Universidade Autônoma Nacional Autônoma do México e na Universidade do Clássico de Sor Juana também no México possui uma dissertação sobre as autoras Angela Davis e Lélia Gonzalez e no doutorado vem desenvolvendo uma pesquisa a respeito dos partidos Panteras Negras e as suas relações entre visualidade política e poder em 2017 ela colaborou com a exposição Todo o Poder ao Povo Emory Douglas e os Panteras Negras Panteras Negras no site Pinheiros em São Paulo e em 2018 participou do projeto de publicação independente dos livros da Lélia Gonzalez e da Beatriz Nascimento produzido pela União do Coletivo Pan-Africanos aqui é a palavra contigo e a apresentação está com a Ana enviando para a Ana Ana vai colocar aqui Mandou por e-mail? Mandei Boa tarde agradeço aqui o convite a oportunidade de estar trocando com vocês um pouco eu pensei nessa fala em sistematizar dois pontos que eu considero importantes que tem um pouco sem nenhuma pretensão de fazer ego história aqui mas que tem um pouco a ver com a trajetória de pesquisa que me levou para dois pontos é o primeiro eu estudo do Partido dos Panteras Negras há um tempo mas a dimensão da visualidade só veio como uma questão contundente a partir do momento dessa exposição em 2017 como o Marcos comentou uma exposição do Sesc Pinheiros que eu fui convidada para escrever um texto catálogo e participar do processo de formação tanto das equipes do educativo como dos próprios funcionários e funcionários do Sesc e dar uma palestra para o público e aí quando eu vou tenho esse contato com o Emory Douglas também conheci o Emory Douglas porque ele veio ao Brasil para participar das atividades mas quando eu vejo a exibição tanto do que ele produziu como imagens para o jornal e que tomaram outras materialidades além do próprio jornal formato de pôster pótons impressões e vários tipos de impressões eu tomo contato de forma muito vívida com o trabalho de um fotógrafo chamado Stephen Shames que é um dos muitos fotógrafos que acompanharam o Partido de Panteras Negras mas o Stephen Shames tem uma particularidade que ele é uma pessoa próxima era um estudante da Universidade de UCLA no campus de Berkeley e ele tem esse contato direto com o Heway e o Bob Seale que fundou o partido e ele começa a fotografar o partido o partido é fundado em 15 de outubro de 66 e ele começa a fazer um registro a partir de 67 então ele foi o fotógrafo que mais tempo acompanhou o partido que tem imagens que são um pouco da intimidade de momentos mais privados o outro grande número de fotógrafos que inclui mestres da fotografia de documentação social que ainda estavam vivos na época gente da geração da Dorothy Lang alguns remanescentes um fotógrafo que agora não vou conseguir lembrar o nome da Califórnia que teve relação com ela da mesma geração fotografa a gente tem esse tipo Gordon Parks tem uma série importante sobre as planteras e uma série de fotógrafos que tanto jornalistas como documentaristas que vão acompanhar as planteras mas o Stephen James tem uma centralidade no registro visual dos planteras então tudo começou com essa exposição o tema eu já estudava antes mas é a partir dessa exposição que eu falo meu foco é perceber uma discussão que só se pode ser que toma sua dimensão real ou que tem uma relação que ultrapassa primeiro o contexto nacional dos Estados Unidos o contexto histórico o contexto nacional e é uma história a partir da esfera do visual que faz sentido no contexto não só diaspórico porque essa referência ultrapassa os limites do que nomeamos como diáspora africana mas é um contexto dos anos 60 um contexto o repertório visual de movimentos de insurgência principalmente de insurgência negra mas não só de insurgência negra mas muito marcadamente de insurgência negra então eu faço um recorte até o momento venho recortando o tempo porque o tema é gigante eu faço doutorada drama de estudantes brasileiros faço doutorada sem bolsa aceito 20 mil projetos que aparecem incríveis e eu aceito agora eu estou no meio de um projeto incrível que eu aceitei sem terminar o doutorado que é a exposição da escritora Carolina Maria de Jesus que se der tempo a gente ainda fala um pouquinho porque tem uma pesquisa importante sobre fotografia que eu trouxe aqui para compartilhar que é uma das dimensões que a gente aborda eu sou co-curadora dessa exposição com um colega o Helio Menezes que é antropólogo e tem uma importância uma parte importante da exposição que é sobre fotografia as imagens da escritora então a Ana você poderia colocar aí já está no primeiro pode colocar no segundo que é na primeira apresentação se comentou muito sobre a espografia a importância de uma espografia em dar por assim dizer materialidade o caso da exposição do Emory Douglas que já vem montada uma exposição dessas que vão sendo replicadas em vários lugares o curador é ou era um colombiano e que levou essa mesma exposição para alguns lugares da América do Sul e aí um impacto muito grande da reprodução os tamanhos ampliados das imagens do Emory e aí eu botei as do Emory mas também ampliadas das imagens das fotos do Stephen Shams a exibição dos jornais do partido livros objetos da cultura material então é esse entrar nesse espaço e aí hoje como historiadora faz muito mais sentido para mim hoje nesse momento pensar pesquisa histórica de forma a dar formato material e poder levar não sei se isso pode se nomear Ana de história pública porque eu estou aqui com a especialista não posso nem passar essa vergonha mas eu penso que talvez isso seja uma forma de pensar em história pública ou como eu tomo muito popularizar no bom sentido da palavra seja a pesquisa histórica levar ela a outros formatos e a outros públicos e assim poder compartilhar o que a gente ama fazer na vida que é pesquisar e descobrir fontes inéditas nessa merdice eu acho que é compartilhada por todas as pessoas que estão aqui então tudo começa com essa exposição do Emory Douglas mas aí eu a princípio tinha a ideia megalomaníaca de que eu conseguia abraçar o Emory Douglas e as fotografias dei conta que não e aí eu faço um recorte pode passar Ana para o seguinte para trabalhar só para as fotografias pode passar só para as imagens mas é importante entender que essa história essa história de Panteras ela começa por conta das imagens a imagem o campo não necessariamente mais fotografia mas a imagem tem um lugar central nessa história porque é o logo do partido da Pantera Negra que não é o partido que a gente conheceu de Oakland mas um anterior fundado em London County um condado no estado do Alabama marcado pela supremacia branca pela desigualdade racial no acesso a todos os serviços inclusive na participação política que um partido independente ligado a uma organização estudantil negra o SNCC forma um partido para concorrer mas como a população era analfabeta tanto a população branca como negra os logos que identificavam os partidos eram imagens os partidos eram identificados por imagens então o partido democrata que no sul dos Estados Unidos era abertamente racista e defensor da supremacia branca conhecido como os disciocratas que rompem depois a partir de 65 66 especialmente 68 que eles rompem e saem do partido democrata alguns deles eles tinham um logo que eles usavam que era esse galo branco o galo branco dizia assim na propaganda dele pelo certo pela direita pela right e aí o símbolo desse galo branco representando o partido democrata no sul e aí o contraponto visual que esse partido do Alabama do condado de London faz é construir uma imagem que representasse que a população negra pudesse ver e na hora de votar lá na cédula pudesse identificar então eles fazem essa pantera e aí depois dessa fundação desse partido é que essa pantera migra e ela vai para Oakland ela vai para Nova York ela vai para uma série de outros lugares que já acontecia o debate do Black Power a partir de 65 66 com Watts com Levante já a partir de muitas das considerações não só do Malcolm mas também do Robert Williams o militante que defendia a autodefesa armada tem uma série já de movimentações em um campo cultural vastíssimo riquíssimo a gente está falando a partir de 65 do Black Arts Movement que rompe a história da arte nos Estados Unidos estadunidense e traz a questão para além da representação mas o lugar da autoria negra nas artes visuais mas esse lugar da autoria negra ela ultrapassa as artes visuais ela entra na literatura ela entra no campo da literatura do teatro é muito forte da música em todos os campos se reverbera eu nomeio como movimento Black Power porque ele tem essa sua expressão artista Black Arts Movement mas ele tem uma outra dimensão política que é o Black Power que o Partido dos Panteras Negras é um, dois grupos que participam tem uma pluralidade de expressão política desde a agenda revolucionária socialista do Partido dos Panteras Negras até uma agenda pro-capitalista liberal de quem defendia o capitalismo negro tudo isso converge no mesmo campo as referências e hoje tudo isso ainda reverbera no Brasil muitos desses debates que se faz hoje parte, parcialmente porque o movimento negro brasileiro criou sua própria tradição mas muitos dos debates que acontecem hoje no Brasil também reverberam isso a gente, o Gurão entrou agora eu fiquei até nervosa esse debate dessa conjuntura reverbera em todos esses campos da vida política pública e social da comunidade negra com muita força e o campo da visualidade é o que eu chamo agora eu tenho chamado da instauração de imagem em modernidades negras começa não só com o Partido dos Panteras Negras mas é eles que criam um repertório para ativismo Ana, pode passar? a próxima então, essa imagem emigra para Oakland e entra com o logo do partido e essa imagem que a gente facilmente reconhece como a imagem do Partido dos Panteras Negras e aí a seguinte pode passar eu vou essa é uma foto central na minha tese quem estava sentado aí é o Hugh E.P. Newton fundador do Partido dos Panteras Negras essa foto tem uma autoria não identificada há quem atribui a ela um fotógrafo que nem teve relação com os Panteras que foi nesse dia convidado para fazer há outras pessoas que dizem que foi o próprio Alder Cleaver que fez o que a gente sabe que está que está documentado é o Alder Cleaver que é um dos militantes do Partido dos Panteras Negras que sai fica por tempo ele monta a cena e a pessoa que está sentada o Hugh E.P. Newton não queria tirar foto isso é muito curioso ele fica bastante incomodado de fazer essa foto mas aceita fazer e essa foto ela é uma foto central na minha tese porque ela é o condensamento de uma série de questões que eu procuro e tentarei desenvolver assim que conseguir parar para escrever a tese que é ela é o marco zero de uma tentativa de controle da própria imagem ponto um mas ela na sua produção de um lado ela é uma imagem que insere poder e que de alguma forma atualiza tradições africanas e essas africanas aí muito problematizadas do que está disponível aí a gente até tem umas hipóteses de onde vem esses elementos que eles estão montando aí como africanos essa cadeira e essa cadeira é fundamental essa cadeira depois dessa foto era uma cadeira de origem do sul da Ásia tinha ela tem toda uma história independente dessa foto de antes dessa foto mas depois dessa foto essa cadeira acaba se tornando como essa insígna do poder negro dessa uma emulação de uma coroação de um rei africano e com toda a problemática de uma organização política negra revolucionária que tem como imagem importante central um indivíduo que isso é um ponto importante não é uma coletividade é um indivíduo e que tenta coincidir numa mesma imagem até a adição e a modernidade ou seja esses elementos africanos e a modernidade da vestimenta dele de couro que era o que mais moderno aí nessa imagem isolada e essa imagem tem essa história de como ela foi feita porque está por causa de uma divulgada branca que era aliada dos Panteras de São Rito o partido dos Panteras Negras tinha uma relação muito boa com a chamada esquerda branca que eles não eram separatistas e não tinham política anti-brancos isso é um ponto importante outras organizações da época sim tinham mas não era política deles e essa imagem tem esse momento e ela toma força por causa da prisão do Heway ele é preso no ano o partido afrontado de 66 e 67 ele é acusado do assassinato de um policial e a partir desse momento essa foto começa a circular na campanha pela libertação dele e aí essa foto ganha um mundo e uma sobrevida que presente até hoje até hoje 2021 essa foto tem uma série de emulações de reproduções eu trouxe uma das muitas reproduções dessa foto mas ela marcou um antes e depois na cultura visual não sei se seria a forma correta de nomear do lugar dela e a lugar da insígnia da construção do poder negro essa imagem é tão forte Ana pode passar a seguinte que em um dado momento esse pôster é colado a primeira vez que a foto é vinculada ela é apresentada no jornal do partido no segundo ou no terceiro número do jornal a foto aparece lá ela é reproduzida lá sem nenhuma história nada depois ela toma o formato de pôster e ela era vendida arrecadada por exatos pro Hewitt pela libertação de Hewitt o pôsteria então as pessoas estão carregando o pôster e aí são duas fotos na sede do partido em 68 quando a polícia de Oakland passa lá e metralha e metralha justamente o pôster então são dois fotógrafos diferentes que tiram a foto de como é que ficou o Pirco Jones que era esse que eu esqueci de nome anteriormente que é alguém que já estava com 70 e poucos anos nessa época já tinha passado pela década de 30 documentando naquele momento lá a importância da Farm Security e o Stephen Shames que é esse jovem nessa época muito jovem fotografando então da dimensão dessa fotografia de como ela é icônica de como ela representa tudo isso e o fato dela não por acaso ter sido o alvo dos policiais que passam na sede do partido em Oakland e atacam a fotografia e aí na sequência eu tenho uma foto que o critério é diferente do que os colegas e as colegas falavam anteriormente essa questão de encontrar esse acervo um acervo para mim era uma questão muito difícil porque fazendo uma pesquisa à distância sem enfim a possibilidade de fazer pesquisa em locos nos acervos sem a possibilidade de fotografar de entrevistar os fotógrafos fazendo uma pesquisa a partir de fotos secundárias mas com alguns elementos que me permitem a verificação a certeza dessas fotos por que eu falo isso? tem uma foto que circula como foto dos Panteras Negras que na verdade é uma foto do filme O Mordomo da Casa Branca e ela circula em vários lugares como se fosse foto do Partido dos Panteras Negras então eu tenho eu desenvolvi algumas formas de ter certeza da origem das fotografias e fazer que a Helena sempre chamava atenção para a gente no curso fazer mapear a trajetória dessa fotografia tentar entender o circuito dela ao menos de produção onde como foi feita essa é uma foto que a princípio não estava incluída na tese mas hoje ela tomou para mim um outro lugar consegui descobrir um pouco da história dela um pouco ao menos mapear onde ela saiu pela primeira vez e ela é uma dessas fotos icônicas aí a gente tem o Bob Seal e o Hewitt logo em 67 no momento que eles conseguem alugar a sede do partido em Oakland eles tiram essa foto aí essa foto também circula bastante o nome do partido originalmente era Black Panther for Self-Defense dá para ver lá atrás da foto do Kiwi assim no espelho depois eles só mudam o nome para a partida de Panteras Negras tirar a autodefesa em 68 que era uma forma de se diferenciar dois outros e aí o elemento da arma está muito presente essa dimensão de uma retórica visual armada é um ponto importante porque essas imagens elas encenam o poder pela centralidade é o que eu atribuo esse lugar de corpos negros centralizados em olhares muito olhares sempre que desafiam olhando para cima com posições corporais muito marcadas isso é um ponto um esses signos que nesse momento começam a ser identificados com o ruo negro como cabelo assumir o cabelo naturalmente é um ponto importante e ao mesmo tempo tem a questão das armas nesse caso é muito contundente as armas e aí esse debate para a gente feito fora de contexto ele é muito complicado porque essas armas aí no contexto dessa foto isso é uma uma aparição legal protegida pela constituição dos Estados Unidos então esse é um ponto importante também de entender que até um dado momento quando se quando se aprova uma lei em 67 por conta do partido de Panteras Negras na Califórnia começa a se proibir o uso de armas em público por conta das ações do partido mas até o momento que essa foto foi feita e a outra eles estavam agindo de acordo com a lei do estado da Califórnia então esse debate o limite além disso inegavelmente é uma representação de masculinidade a presença desse elemento fálico a arma também pode ser lida como uma metáfora porque paralelo ao debate do Black Power há também o debate sobre uma determinada construção de ideia de masculinidade uma coisa que eu vou trabalhar com mais calma na tese que eu já tinha visto com Angela Davis na graduação no mestrado quando eu trato de algumas questões que atravessam a trajetória dela e agora visualmente isso se torna um ponto importante mas é um contraponto também das imagens femininas então essas são imagens que se tornam icônicas ganham sobrevida para além do contexto para quem assistiu o filme Pantera é um filme dos anos 90 tem essa foto ela é repetida lá enfim se faz uma toma para tentar reproduzir a produção dessa foto então isso é uma das formas isso é um dado interessante da forma como essas imagens circulam e aí no slide seguinte eu tenho essa é uma imagem de de 1966 do Charles Moore essa é uma daquelas 100 fotos que a Times Magazine definiu como as fotos mais icônicas essa ganha de 63 ela ganha um prêmio e ela eu trouxe ela aqui porque o que eu quero entender também é a passagem de um registro de presenças negras nos espaços públicos ponto um entendendo que quem entende o papel das imagens é o movimento por direitos civis eles entendem que é fundamental mobilizar a opinião pública americana que esses confrontos que eles se colocavam e que eles sofriam a violência por parte da polícia que eles eram tacados ganhavam jato de água mobilizavam uma solidariedade internacional usada no contexto da guerra inclusive contra os Estados Unidos no bloco socialista ponto um é uma solidariedade internacional e a gente pensa lembra né que a gente está falando do contexto pós segunda guerra mundial pós fim do nazismo então supostamente o país que luta pela democracia e a liberdade luta contra o nazismo mantém práticas de segregação racial contra a sua própria população que são um ponto importante mas havia uma uma consciência muito grande do movimento da importância dessas imagens do movimento da gente mainstream eu estou falando do Matrilo Pequim esse pessoal porque uma outra parte dos militantes que estavam na base pensavam um pouco diferente então essa é uma imagem que dá um corte de um antes e depois se a gente pensa que a gente está falando de 63 a gente tem essa imagem de um homem negro pacificamente protestando que é atacado por um bar de mente por um policial atacado pelo cachorro a gente tem inúmeras dessas imagens sendo produzidas nesses protestos a gente tem um corte ali né se marca um corte que fala a partir desse momento nós não somos mais atacados nós atacamos então quando eu trago essas imagens de forma comparativa ainda mais para se entender no seu tempo histórico como foi o impacto grande disso por um lado a gente está falando dessa foto da outra estou falando de três anos de diferença de uma produção de uma imagem para outra dá para perceber no espaço curto de tempo as transformações que acontecem em termos de ativismo em termos de agenda política a entrada do Black Power como uma ruptura em todos os sentidos dentro da comunidade negra mas essa ruptura é perceptível também de entender a partir das imagens que imagens agora você vai apelar eu tenho uma hipótese que o movimento podia de servir de fazer imagens para fora então a ideia era como o King sempre falava mobilizar como ele dizia ele dizia que você tinha que apelar a consciência do seu oponente porque apelando a consciência do seu oponente ele ia ver como era injusto os seus argumentos e poderia mudar aí o Stok Carmichael que é o cara que faz a passagem do Black Power que se atribui essa história mais complexa mas que se atribui como o sujeito que faz a passagem ele falava ele era muito irônico nesse leite orador ele falava assim o problema é que o Dr. King achava que os nossos oponentes tinham consciência e nós sabemos que eles não têm ele fala alguma coisa assim então agora não se faz mais imagens para fora essa é uma hipótese que eu vou tentar argumentar na tese não se faz mais imagens para fora eu não quero mais sensibilizar uma solidariedade uma política de alianças eu faço imagens para dentro e para dentro eu quero construir imagens de poder de orgulho eu não vou usar essa palavra empoderamento porque virou uma besteirada atualmente e ela não tem nada a ver com o contexto de empowerment que eles estavam falando aí porque não era uma agenda liberal que se defendia o empowerment era a ideia de poder emana de uma comunidade era alguma coisa ainda que nesse mesmo contexto essas imagens tenham sido vendidas como commodities também que é um ponto muito importante para a minha tese discutir a comoditização dessas imagens mas tem o que eu considero que é um recorte você está fazendo imagens para fora e você está fazendo imagens para dentro para dentro da sua própria comunidade você quer mobilizar engajamento orgulho pertencimento e uma ação imagens que propõem ação e aí a gente tem Ana você pode passar a seguinte a gente tem a foto uma das fotos mais importantes do século XX que é a foto das Olimpíadas do México de 68 dos dois corredores uma história bem em todas as Olimpíadas alguém sempre lembra para a gente dessa história porque ela é um marco um marco não é a primeira vez que as Olimpíadas foram usadas por uma plataforma política que já tinha acontecido antes e acontece depois mas essa marca um antes e um depois visualmente na forma como eles atuam na forma inclusive que estavam articulados os dois atletas negros isso não foi um ato de livre espontânea um gesto espontâneo esses corredores eram da Universidade de São José também na Califórnia e já discutiam internamente como em grupos lá deles grupos de estudantes todos eles mobilizados pela agenda do Black Power enfim diferentes correntes que forma eles iam atuar nas Olimpíadas porque como é que eles iam representar os Estados Unidos no ano que é o ano de 1868 que é o ano do assassinato de King que é um ano de tensões raciais que explode na Federação Americana completa então como é que eles vão atuar o que eles vão fazer então isso não foi um ato espontâneo isso foi um ato ou seja o gesto foi relativamente espontâneo mas o acúmulo das expulsões foram anteriores tanto que ele se põe em acordo com o australiano que também está em solidariedade pouco se comenta o fato de que a Austrália é um país que mantém um sistema de segregação racial com os povos originários que se mantém até o momento então ele também está em solidariedade e é um gesto político que toma muita força e tem um dado curioso a foto tem uma importância mas quem estava lá isso tem relatos do pessoal no México quem estava no estádio não viu a grandeza do estádio era muito grande e essa imagem era muito pequena é pela fotografia que essa imagem ganha mais que ela ganha vou usar a palavra potência mas é uma palavra que é ideal mas é que ela ganha mais circulação registro porque em si no momento ele era uma foto um gesto visualmente pequeno dado ao tamanho do estádio onde isso aconteceu né passamos e aí o trabalho também que é uma coisa muito importante que para além dessa discussão que essas imagens permitem fazer sobre poder sobre sobre uma postura mais combativa mais audaciosa elas são sobretudo imagens de que mobilizam uma política de afetos de orgulho né essas palavras hoje em dia caíram num desgaste elas ficaram cheias até um pouco cafona mas são imagens que inserem poder autoestima orgulho um registro muito muito importante de sujeitos e homens e mulheres negras nessa postura nesse isso que eu vou defender né dessa modernidade negra que essas imagens contemplam então a importância essa que está ao centro é a Catherine Cleaver que vira assim um ícone as fotos de 67, 68 assim só dela dá para fazer quase um livro de todo mundo que parou para tirar foto dela porque ela era considerada muito bonita era uma mulher negra de pele bem clara com os olhos azuis e com afro imenso né e ela era foi a primeira mulher a participar do comitê central do partido ao contrário que se pensa a Angela Davis passou muito rapidamente para o partido não foi de fato uma militante a Catherine sim foi que ela tem Cleaver que foi casada com o Laudas Cleaver o Cleaver vem daí o nome de casada dela e esse lugar importante que ela tinha como moradora e que ela vira referência para as meninas assim tem alguns registros que a gente pega de como ela vira essa referência icônica de como ela se vestia a bota dela o cabelo dela ela está sempre muito bonita ela se mostrava ela era vaidosa ela se mostrava para os fotógrafos então tem várias fotos que eu pego dela de registros diferentes que ela sempre está numa pose né então e essa aí é muito interessante esse é um ato público deles num parque mas que ela está no centro né de um registro que é um universo muito masculino e ela está marcada ali a presença que é o contrário que é o contrário pode passar da imagem ah não essa aí é um parênteses então eu vou pular essa imagem depois a gente fala dela é a seguinte essa aí é um registro diferente no mesmo evento em 68 num parque mas esse é um registro já da presença das mulheres que se fala pouco mas elas eram a maioria do partido na base elas eram de 50 a 60% do que compunham o partido que faziam as atividades porque o partido tem essa agenda política da autodefesa por um lado mas na verdade o grande ganho político do partido foi a formação dos programas sociais o programa do café da manhã que depois foi copiado pelo próprio governo americano de dar café nas escolas as escolas públicas dos Estados Unidos não faziam isso foi copiando as panteras que começou a fazer os programas de distribuição de alimentos as clínicas de saúde para a população negra que é a primeira vez que se testa anemia falciforme que se discute saúde da população negra e que tem médicos negros que vão pensar essa ação comunitária então é uma ideia de política que se faz para a sua própria comunidade então esse é um ponto importante as mulheres eram em um debate de gênero porque a cara pública do partido masculino e a base quem fazia tocava as atividades que incluíam muito cuidar não uma ideia de ser assistencialista mas pensar uma política do cotidiano que dá conta de necessidades cotidianas então essa é uma foto muito importante e aí tem uma história nessa foto que eu vou guardar o segredo para depois da tese tem uma pessoa que está curtada eu acho muito sintomático que a pessoa esteja curtada e o lugar dela na história do partido e aí eu discuto depois essa foto eu passo para a seguinte enfim eu vou passar um pouco pode passar Nona essas são imagens dessas de poder e aí as circulações pode passar nas circulações essa é uma primeira exposição que acontece anterior que acontece lá em Oakland mesmo o fotógrafo documenta tudo e depois ele exibe e aí eu acho muito curioso que está lá essas senhoras mais conservadoras vendo e tem algumas fotos da exibição das fotos do Purple Jones e da Ruth Marion eles se fotografaram juntos e eles fazem uma exposição se eu não me engano acho que em 69 ou em 70 e aí tem um registro das fotografias isso já é uma das circulações e a seguinte eu trouxe pode passar exemplos dessas circulações esse é no Brasil em 2018 um show da Elza Soares e essas são fotos do Partido de Panteras Negras uma colagem de um posto mas essas imagens circulam aqui e tem outros exemplos mas esse é um exemplo muito forte A Elza Soares que já também ganhou áreas de figura mítica por inúmeras razões vai lá no show e reproduz isso aí eu pintei da página do Instagram dela então é um dado de como essas imagens compõem o repertório essa é uma foto de um ato político o posto está colado o posto não é o original mas a foto da moça compõe para cima e essas imagens continuam modelando um ativismo mais do que um ativismo porque elas não modelam um ativismo elas modelam um repertório visual de ações negras de presenças na rua ano passado nos atos aqui tanto nos Estados Unidos como no Brasil que tiveram depois do assassinato George Floyd muita você via assim as pessoas tinham essas imagens de memória e quando elas iam para a rua para protestar elas de alguma forma repetiam essas imagens tem uma que circulou muito que era com um zumbi aqui no Rio com um zumbi atrás um busto do zumbi ali na praça 11 e tinha um jovem negro com um punho erguido e para mim era quem tirou a foto ele tinha muito nítido essa memória visual e que reproduziu porque isso formou uma forma de atuar coisas que as imagens movendo sujeitos civis não fizeram coisas que Malcom X apesar de representar muito como figura as suas imagens não não se tornaram um modelo de representação de engajamentos e ativismo aí eu tenho um outro exemplo mas essas circulações isso que eu trabalho na tela essas circulações são bastante ambíguas porque aí a gente tem essa circulação por exemplo como essa cópia do filme Pantera Negra depois que esse filme veio eu tive que mudar não posso mais falar que eu estudou os Panteras Negras tem que falar que eu estudo partido porque todo mundo confunde os temas e que misturou as histórias e que o filme propositalmente faz em duas situações que eu achei bastante que havia esse desejo o fato deles irem que assistiu o filme já dando spoiler para quem não viu o fato deles irem para Oakland na década de 90 e não para Los Angeles por exemplo que era um lugar tensão compton é um lugar importante lá enfim com problemas de cultura de gangue de violência era compton não Oakland eles escolhem Oakland eu achei bem sintomático e esse pôster aí do filme também é claro assim a gente pode pensar é uma imagem de coroação que de alguma forma não tem muita diferença mas os elementos a forma do olhar recupera essa ideia aí e tem um diálogo forte a imagem seguinte aí só para corroborar a hipótese a imagem seguinte é do do artista do filme que eu não vou lembrar o nome agora na capa de uma revista inglesa com a Boni com isso isso na época do lançamento então esse imaginário o filme não tem nada a ver o filme aí é bom falar esse quadrinho do Pantera Negra ele é publicado pela primeira vez em julho de 1966 não é coincidência é esse imaginário que está se formando do Black Power ele entra o personagem entra pela primeira vez numa história do quarteto fantástico em 1966 faz acho que umas quatro aparições até que depois ele vai tem toda uma história aí de gente que só pesquisar isso depois ele ganha a sua história própria mas a primeira aparição dele está lá na capa do quadrinho do quarteto fantástico está lá a aparição do Pantera Negra e tal então tem um imaginário aí que está se formando a próxima isso aí então então essas são questões que eu discuto na tese e discuto também a comoditização se a gente tiver mais um pouquinho de tempo eu vou falar só da exposição que agora minha vida é isso a exposição que vai abrir em setembro da Carolina Maria de Jesus porque tudo começou com aquela exposição lá que me mobilizou a mudar mudar de tema mudar de trajetória e a exposição da Carolina a gente tem um desafio a gente trabalha com os manuscritos da Carolina que estão no Instituto Moda Salles não trabalha com o quarto de despejo e a gente tinha um desafio que era trazer a público outras imagens de Carolina que não fosse a reiteração da subalternidade então essas são imagens de Carolina que a gente está trabalhando a Carolina com o olhar altivo pensando no conjunto das imagens de Carolina que circulam se criou a ideia da personagem da escritura favelada com uma série de estigmas que se amplia tanto para a literatura dela como para a imagem dela e o que a gente viu na pesquisa que existia um repertório de outras imagens de Carolina que não circulavam e que tem uma força muito importante para mulheres negras primeiro não mais o olhar da subalternidade do peso que ela sempre carregava mas era recuperar imagens de sorriso da Carolina que isso era um ponto e é um ponto muito importante na representação visual de mulheres negras de uma forma geral e na representação altiva dela da elegância e que era corroborada pela filha dela que dizia a mãe era muito elegante e os textos nos manuscritos ela sempre reclamando da forma que o Aldalho o escritor o jornalista que faz a famosa reportagem lá na década de 50 como ele ela colocava isso nos manuscritos como o Aldalho está pedindo tem que ir de lenço tem que fazer determinadas coisas então como a imagem dela foi moldada também a imagem da Carolina como a história era muito mais complexa então agora minha trajetória tem profissional que não era uma ego história mas tudo isso tinha a ver com pesquisa de contribuir para que a gente possa ter circulação um repertório de imagens de pessoas negras independente do Brasil Estados Unidos onde for que consiga romper com determinadas amarras determinadas convenções que são imagens subalternidades como as imagens do movimento por direitos civis ainda que sejam válidas o seu modo de ser ainda que essas imagens também existam não há nenhum problema nas imagens da Carolina com o lenço nenhuma pelo contrário é uma imagem uma representação de mulheres negras para além da Carolina mas não existem só essas imagens da autora não existem só essas representações negras na fotografia então é nisso que eu tento as pesquisas são totalmente diferentes nem se compara mas tem uma inquietação de pesquisa que me mobiliza de pesquisar e aí tem dificuldade nada disso está num acervo só tem que cruzar tem que procurar tem que enfim costurar para encontrar mas essas imagens existem a primeira apresentação comentava lá das imagens do encontro de prazeres essas outras imagens existem e aí cabe essa coisa que eu aprendi falando que foi a minha primeira minha crush intelectual minha primeira professora de historiografia minha primeira professora da UF e aí ela dizia esse texto que a gente lia lá do Guinness essa coisa do historiador que o Marco Bloch fala de instigar que pareja a carne humana acho que essa formação de historiadora que tem vontade de caçar isso que eu falei que era essa nerdice que eu imagino que é compartilhada aqui descobrir esse documento inédito ou quase inédito e vincular essas outras imagens que pluralizam o debate que trazem uma série de questões e que também nos humanizam não somos só uma coisa nem somos só outras coisas somos múltiplos era isso obrigado muito bem maravilhoso é impressionante como as as comunicações aqui elas mostram como que as imagens nos mobilizam para diferentes caminhos e como que todas as pesquisas são marcadas e atravessadas para essas imagens então eu vou abrir agora para as perguntas comentários Ana quer fazer um comentário inicial começar os trabalhos quero sim eu quero sim eu estou bastante mobilizada pelas duas apresentações o Lucas é muito bom revê-lo a gente a última vez que a gente se viu foi na defesa e Heloísa não pôde participar da sua banca porque estava de férias e então eu acho que foi assim quase propositalmente que eu convidei você para que ela pudesse ouvir você falando sobre o trabalho porque eu acho que tem muito a ver com toda a reflexão dessa ideia e eu acho que casa muito todas as apresentações aqui é porque elas tomam a potência desses arquivos como espaços para você minerar aquele trabalho de mineração de arquivo e o arquivo fotográfico sendo um arquivo onde como Heloísa bem mostrou ele permite você fazer itinerários dentro dele e eu acho que ela fez com o arquivo do Glagsburg é uma coisa excepcional porque ele é ele é bem tortuoso tem momentos que você entra no arquivo umas pedras caem na sua cabeça nesse processo de mineração você tem que estar sempre escorando é o processo de escavação e a Raquel é muito gratificante sabe Raquel e aí a nossa ego história ela se conflui é ver como você aproveitou bem as nossas discussões e o seu trabalho ele ganhou uma outra dimensão diferente daquela que você apresentou mas com uma potência enorme e eu fiquei muito feliz você trazer essas fotos da exposição que você está organizando porque eu acho assim eu estava saiu na agora no caderno mais semana no outro é uma reportagem grande sobre a Carolina de Jesus e a republicação das obras dela a organização e o que me chamou atenção na reportagem foram as fotografias eu falei mas olha que espetáculo essas fotografias elas são e essa essa sua hipótese e a hipótese que você está construindo em torno dos Panteras Negras esse deslocamento da imagem denúncia que segue um repertório que está associado aos concerned photographers aquela fotografia de caráter humanista ou foto jornalista engajada e tal e uma fotografia que incorpora a política das imagens o que você faz no trabalho é justamente pensar a dimensão de disputa e de guerra das imagens em qual trincheira eu quero ficar eu acho que a gente está vivendo isso hoje de forma muito muito presente e esse seu amparar as imagens e acolher as imagens é é é importante da Carolina nesse sentido né essa imagem dela é com o avião da Air France atrás é um espetáculo e o detalhe né do colar de pérola é da gola de veludo a carinha da criança se metendo no meio da imagem tudo isso é muito interessante por quê? porque é desloca justamente a presença dela é para o centro da imagem aí fazendo uma diferença entre fotografia e imagem então eu fico muito feliz quando os encontros dão certo é só uma alta exaltação para mim para o Marcos né que organizamos isso mas eu eu queria justamente brindar o encontro pelo viés epistemológico mesmo né eu acho que o que reúne essas apresentações é uma dimensão epistemológica da história né é tentar justamente pensar em primeiro lugar que os objetos historiográficos não são dados eles não brotam eles têm a ver com um olhar é é é é é é é é como o Paulo gosta de falar é a gente que provoca o passado né essa provocação ela foi feita ela é feita e a gente viu aqui exemplos diferentes maneiras né de como a gente pode provocar e animar as imagens né essa ideia do Bell do Hans Bell tem que as imagens elas acampam sobre corpos e é o nosso olhar que as anima eu acho que isso tá muito é muito interessante como né cada um dos trabalhos apresenta uma forma de animar essa agenda da ânima para as imagens e isso também tem a ver é justamente com uma estratégia epistemológica da história que estabelece uma relação intersubjetiva entre o que eu vejo e o que me olha e essa relação intersubjetiva ela é fundamental para uma epistemologia da história que seja também engajada né eu acho que no caso é das historiadoras historiadores negros é fundamental essa dimensão de engajamento e essa tomada da palavra né no sentido que 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 é o o Hansier fala né é é e de colocar né num espaço de reflexão né a potência dessa intersubjetividade né observar determinados aspectos que fazem parte da presença do sujeito na construção do seu objeto né então eu acho que é é muito interessante né observar é que embora as duas é as duas séries que a Raquel as duas coleções ou séries que a Raquel apresentou elas sejam diferentes elas elas se encontram justamente na capacidade da fotografia eu até escrevi aqui né em potencializar o gesto tanto o gesto de quem levanta a mão na Olimpíada quando ela puxa a imagem é e aproxima o olhar de quem vê a imagem que está no estágio e não viu mas pela foto como também o gesto que o Agamben fala né do historiador de posicionar os sujeitos é é é é se jogar dentro do fluxo da história e e e e operar com esses sujeitos né então eu acho que que esse esse gesto né de recolher de identificar de reconhecer é um gesto que tem a ver com uma com outro tipo de epistemologia da história que não é aquela epistemologia é simplesmente é da separação entre o sujeito e o objeto ou do reconhecimento né é de que a realidade e objetos são separados mas que se confluem na produção de conhecimento mas não mas em que objetos só existem porque eu crio mas isso não quer dizer que eu estou assumindo uma epistemologia idealista isso quer dizer que existe uma intersubjetividade que provoca outras histórias né para além das histórias oficiais para então eu acho que esse tipo isso vale para as imagens itinerantes e viajantes do Lucas né vale para o recorte que a Elô deu e depois se você puder falar um pouquinho se você dimensionou a recepção dessas imagens né da exposição né se o público comentou se teve matéria que era uma das perguntas que eu ia te fazer né e mais uma vez parabenizar né eu acho que aqui a gente tem duas gerações importantes né jovens historiadores historiadoras já com com cadeira assinada né não estou chamando ninguém de velho né porque eu sou a anciã da parada aqui mas como a Raquel falou quando o Gurão entrou ela ficou nervosa não precisa ficar nervosa né o professor aqui é uma referência importante também porque afinal de contas ele criou aquele curso da onde eu acho que boa parte dessa reflexão que se espalhou para além do espaço acadêmico tem a ver justamente com esferas como o curso de fotografia como instrumento de pesquisa esse aqui no Rio e outros em São Paulo que criam fóruns de formação importante e a história pública mesmo Raquel essa história que se faz com o público para diferentes públicos envolvendo públicos e produzindo indagação com o público né Elô aí eu passo a peteca para o público que está aqui com a gente Bom, você me perguntou aí sobre a recepção da exposição não houve matéria na imprensa foi uma coisa um pouco surpreendente para nós mas eu acho que isso se deve em grande parte à expectativa de você criar né fotógrafos autores geniais né que é muitas vezes o que o mercado né e o circuito espera né a gente ali tinha cópias de exibição que foram cópias produzidas para aquela exposição e para trabalhar essa narrativa sobre o circuito da arte naquele momento mas ninguém tinha a intenção de criar um fotógrafo autor genial que ia ser descoberto ali que ia possibilitar né outros desdobramentos né o retorno que eu tive foi em relação ao educatismo né do da Fiesp que deu depoimentos sobre o interesse muito grande de públicos jovens assim especialmente em tirar fotos no meio dos personagens e identificar o rosto de pessoas que eles conheciam de nome mas não não sabiam né como era a face né e essa ideia do título é pegar as faces né de uma cultura e acabaram se concretizando nesse nesse aspecto é enquanto as duas apresentações eu queria parabenizar os dois autores aí a Raquel e o Lucas eu adorei conhecer as duas pesquisas Raquel super parabéns eu tô ansiosa pra ver a exposição lá do IMS tenho acompanhado um pouco os bastidores porque tô com um projeto lá sobre né de um livro né a partir de um seminário que eu fiz e sempre fico sabendo enfim é dos trabalhos aí que vocês estão realizando e super parabéns e a ligação entre as duas pesquisas é realmente muito sólida e muito instigante e queria comentar né em relação ao Lucas que é né uma pesquisa que diz respeito mais diretamente aí a área que eu atuo né como a Ana comentou e de fato eu fico muito feliz porque na época eu não pude participar da sua banca o que foi pra mim uma pena enfim né eu tava de férias e eu queria muito conhecer a sua pesquisa e a gente vai adiando né ah eu preciso baixar preciso ler né mas as coisas tomam rumo às vezes que a gente né ainda mais depois da pandemia então eu fiquei muito contente de ver pelo menos esse briefing ali da sua pesquisa e de e como ela traz algo que tem é enxergado muito recentemente né que é essa dimensão globalizada né do do fotoclubismo é e e a maneira super consistente com que né metodologicamente muito consistente com que você trabalha esse arquivo né e eu imagino eu preciso ler agora né a sua tese mas eu imagino que essa pesquisa possa se desdobrar né ainda em muitas outras coisas porque esse entendimento do fotoclubismo como rede né e a formação de toda uma cultura visual que dialoga né com outros centros é é muito importante e ela vem na verdade já desde do pictorialismo né é no seminário que eu organizei junto com a Leis Espada né o Fábio Dalmeida justamente mostra essa dimensão internacional né dos pictorialistas brasileiros aí da virada do século 19 para o século 20 então tem uma tradição já aí né quer dizer não é uma ruptura né e que eu acho que merece ser pensada nessa nessa extensão então obrigada pela possibilidade de conhecer o seu trabalho e também da Raquel eu ia fazer só um comentário para poder ouvir um pouco o Lucas e a Raquel assim é muito interessante porque eu vi o Lucas fazer pesquisa lá na sociedade fundamental de fotografia quando a gente estava trabalhando o arquivo né da sociedade e é interessante como que ele estava tentando reconstruir esse circuito global né e aí eu queria ouvir um pouco dele como que foi esse processo assim de ir nesses diferentes arquivos tratar esses selos tentar reconhecer por que aquele selo está ali quem qual era essa instituição quem eram esses membros que ele fez esse trabalho e eu queria ouvir um pouco mais dele falando e da Raquel justamente essa ideia de como a imagem dos Panteras criou esse repertório da luta negra eu queria ouvir ela falando um pouco mais e até mesmo esse conflito de cooptação pelo capitalismo de tornar isso uma comodice que é uma preocupação também que está nos estudos dela eu queria ouvir ela um pouco falando sobre isso Será que eu começo? Pode falar Bom demais obrigado pelos retornos muito bom ter esse contato com a Eloise também depois desse desencontro que aconteceu fico muito feliz dessa sua percepção é como eu enxergo também o trabalho a partir de agora foi um processo muito longo como eu disse eu lidei com muitas vacunas e muitos espaços vazios então para conseguir solidificar essa tese transformar ela num produto foi bem bem suado então eu acho que quando você lê e se tiver esse contato você vê que é um projeto que eu sinto que é uma tese mas que ela pode justamente fazer isso que você comentou deslobrar em outros processos ela veio para tentar dar uma medida geral para essa situação um primeiro passo mas que acho que outras ramificações podem surgir inclusive eu imagino ela muito no espaço expositivo como uma exposição foi muito inspirador ver você falando também desse processo da montagem desse pensamento do formato exposição porque eu acho que como eu vejo ela é muito multidimensional em vários momentos como as imagens elas se comunicam com outros suportes eu fico pensando bastante nessa possibilidade então foi inspirador depois de um ano um ano e meio de distância com a tese desse frescor e do Marcos realmente naquele momento isso foi 2016 foi 2016 meu trabalho com os arquivos sempre foi um pouco complicado desde o mestrado eu trabalho com arquivos particulares são arquivos públicos e da Sociedade de Comunidades de Fotografia estava em organização isso ajudou bastante foi uma tremenda ferramenta para mim mas em vários momentos eu tive que lidar com essa lacuna mesmo lá na França os depoimentos que eu tive sempre eu tinha expectativa de encontrar correspondências de encontrar registros mais concretos dessas trocas e por fim o que acabou sendo um pouco a poética do trabalho são as imagens mesmo que indicaram esses caminhos nos arquivos eu tenho alguns registros em Niterói foi muito importante para mim porque você tem registros mais exaustivos de contatos com outros clubes você tem o Jair Moreira Luna que era o antigo presidente ele tinha essa essa vocação para o registro para esse acúmulo de dados e tal então isso ajudou bastante mas em vários momentos eu tive que lidar com essas lacunas e aí foi bem essa construção do circuito quando eu fui vendo essas imagens se encontrando essas exposições de alguma forma não é apenas essas interseções que eu fui de fato mostrando como é que você tinha uma rede super complexa e que não apenas era uma uma rede mas um verdadeiro circuito mesmo onde as imagens elas passavam por diferentes lugares de forma formalizada mesmo então foi esse contraste foi essa disputa entre mergulhar profundamente verticalmente nos arquivos e ao mesmo tempo olhar mais distanciado e localizar essas interseções mas estou com saudade de arquivo para ser sincero depois de tanto tempo estou no museu agora e a gente tem um acervo voltando potencialmente há um mês mas estava com saudade já Raquel acho que todos nós estamos com saudade de arquivo então Marcos Marcos está me cobrando uma discussão que a gente sempre faz o Marcos trocamos whatsapps de pesquisa inquietações agradeço ao Marcos muitas orientações dúvidas e questões que ele traz para a pesquisa a generosidade dele compartilhar inclusive insistir para eu estar aqui porque eu estou aqui mas eu estou trabalhando também não era para eu estar aqui eu estou muito tarefa atrasada da exposição mas essa dimensão de como essas imagens se tornam uma commodity isso é um ponto importante porque toda imagem ela é polissêmica então não existe um sentido único eu gostei muito dessa parte que a Ana falou sobre a fotografia que potencializa o gesto a intenção dos produtores envolvidos na elaboração nesse caso de fotografias que são muito ensaiadas como a da cadeira as duas a da cadeira e aquela dos dois do rio e do sio na porta da sede são fotografias ensaiadas paradas então tem uma intenção nesse gesto no pensamento mas quando essas fotografias elas circulam elas ganham vida vida própria como toda imagem e nessa circulação elas acabam mas isso aí isso no caso de Panteras reflete a forma como a história do partido apropriado como se trata de uma organização ímpar na história da política americana e de alguma forma na história política de tudo que eles representaram dessa força e dessa beleza que está muito presente muito visível isso essas imagens elas são disputadas como o legado do partido dos Panteras Negras é disputado há leituras enviesadas por exemplo no Brasil grupos de orientações mais africêntricas como grupos os marxistas disputam internet coisa que eu sou uma pessoa minimamente enfim com algum controle eu não me medo em uma discussão dessas de fórum de internet mas sempre que possível há debate sobre isso criação de histórias mitos então tanto a história como o legado está em disputa e as imagens também mas o que acontece especificamente com as imagens elas como são imagens que representam poder são imagens fortes belas elas ganharam uma sobrevida e se tornaram mercadorias elas hoje são comercializadas fora do distante do objetivo dos seus produtores isso não é uma novidade das Panteras acho que o exemplo mais forte que a gente teria que pensar nisso é o próprio Che Guevara a imagem do Che Guevara como ela circulou e ganhou uma sobrevida mas no caso dos Panteras ela é muito curiosa porque ela reflete essa apropriação dessas imagens por pessoas da comunidade negra que um outro pensamento político que entende um exemplo disso a Beyoncé tem duas ocasiões que a Beyoncé reproduz essa verdade três no Super Bowl que ela faz lá em 2016 que tem uma releitura do uniforme de Panteras e depois em dois momentos ela coloca na turnê do Formation a cadeira no palco e tem uma outra propaganda para a HM ou uma propaganda para alguma marca que ela está sentada numa cadeira então ali o show ainda tem uma questão performática mas na comercialização tem, enfim é nitidamente uma mercadoria e essa imagem ela vende como a imagem do punho erguido vende vende shampoo vende gel para cabelo porque são imagens que de alguma forma coincidem uma ideia de poder e esse poder é disputado então não é uma exclusividade dos Panteras mas é muito curioso como elas ganham sobrevidas e mantém se circulando talvez essas outras com exceção do Che Guevara não tenham é um caso também parecido com as imagens da Revolução Mexicana também que tem uma sobrevida e uma circulação essas imagens tem mas é muito curioso e no próprio contexto histórico Marcos quando começa essa explosão de orgulho de negritude lá nos anos 70 começa a ter os produtos a indústria nos Estados Unidos começa a fazer produtos segmentados e usar algumas dessas imagens da estética do afro poderia ser de alguma forma uma imagem de confronto ela passa a ser uma imagem suavizada que vai vender creme de cabelo tudo isso não sei se eu vou conseguir falar sobre a tese mas tem as imagens muito curiosas da época de como é que começam a aparecer nas revistas também venda de uma série de produtos e hoje no Brasil essas imagens tem uma sobrevida uma pessoa que já refletiu sobre que é muito curiosa que eu parto muito dela é a própria reflexão da Angela Davis com uma vez que ela foi confrontada com uma menina duas meninas mais jovens que chegam e perguntam para ela é ela aí uma vira para ela ela é a do afro não é ela e aí ela ela se dá conta que ela seria se tornada aquela do afro que era a Angela Davis e ela vai escrever um ensaio sobre isso sobre o contexto dessas imagens e como ela circula então acho que todos eles os outros militantes do Partido dos Panteras talvez pudessem escrever um ensaio como é que é ver sua própria imagem sendo reproduzida e copiada e esses sentidos eu sempre falo do cinema tem no Forrest Gump a imagem dos Panteras aparece de uma forma horrível para você pensar é um cinema de Hollywood branco mas quando você vai ver o Mordomo da Casa Branca que é uma produção negra diretor negro capital negro que foi a ópera enfim bancou lá o filme a imagem dos Panteras também é a pior possível e tem uma imagem do filme que circula como se fosse uma imagem real assim eu devia ter trazido hoje porque em vários lugares eu já vi essa imagem como se fosse uma imagem real então essa comodice ela é um ponto importante na pesquisa que eu quero entender essas circulações mas em algum momento eu já fui muito assim fechada sobre isso dura hoje eu entendo com mais flexibilidade porque é parte da sobrevivida inclusive da força delas que elas tenham se tornado uma comodice só fala bem esteticamente dessas imagens e coloca questões para serem pensadas e repetidas muito bem eu agradeço novamente a participação de todos na nossa seminária foi riquíssimo e como bem falando o Pana a gente vai sempre acumulando novas coisas aprofundando e ampliando as discussões que a gente vem acumulando ao longo desse ano e mais uma vez agradeço a participação de vocês e convido todos para a próxima sessão que vai ser em setembro dia 21 de setembro dia 21 de setembro às 11 horas da manhã vai ser na parte da manhã a gente vai ter o Kevin Coleman a Erika Zervis e o Marcos Lopes a gente vai a discussão vai ficar em torno de fotografia e capitalismo então eu convido a todos a todas e a todos a participar e eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo que ficou aqui assistindo e que tem participado regularmente no seminário é muito bom eu quero agradecer aos convidados é que tem essa disposição de tempo eu sei que o tempo é muito precioso mas a possibilidade da gente depois compartilhar essas reflexões com o público mais amplo tem sido assim muito importante muito legal o feedback tem sido muito grande então eu quero agradecer muito ao acolhimento do convite e a possibilidade de ouvir vocês e de pensar junto com vocês com certeza eu e o Marcos estamos alentando a publicação do livro com a possibilidade da gente trazer e arrematar essas reflexões desse ano que vão ter a gente vai ter mais duas sessões do Kevin no dia 21 e da Carmo em outubro uma semana antes do 28 de outubro também que o 28 é dia do servidor público então a gente mas é Maria do Carmo Raim que eu acabo chamando essa informalidade minha um ETT vai Carmo Elô é uma coisa assim mas mais uma vez eu quero agradecer e estamos juntos né isso que é importante e agora na sequência o Paulo e a Tereza vão apresentar né Paulo né foi cancelado foi cancelado foi cancelado a mãe da Tereza até com infarto ah meu Deus ah meu Deus então é que isso coitado se podia piorar já piorou mas enfim então essa nota foi bem triste mas de qualquer maneira eu quero mais uma vez agradecer e convidar todo mundo a chegar Milton você quer falar da famous last words agora eu estava meio apressada para sair mas como já cancelaram eu estava preocupada com o horário do Paulo Milton o microfone vê se você consegue habilitar seu microfone isso obrigado gente ora infelizmente eu fiquei preso na finalização de um projeto que eu estou coordenando aonde entra a imagem também que é o Campinas Afro a imagem aliás com bastante força e só consegui entrar no final só me liberei já na última meia hora e fiquei encantado com a apresentação da Raquel o pedaço que eu vi eu não sei porque ela ficou nervosa deve ser pela excelência na apresentação e depois vendo os comentários da Heloísa do Lucas e do Marcos eu fiquei assim morrendo de pena de ter perdido o que eu perdi você perdeu ver o seu pai seu pai apareceu numa foto do lado do Guignard é pois é imagina e essa deve ter sido a perda menor a maior deve ter sido a reflexão que tudo isso deve ter proporcionado enfim é isso parabéns a vocês todos né sobretudo sobretudo Marcos e Ana que organizaram isso e é um prazer tão grande ver Maria Inês que eu não vejo há tanto tempo o Paulo olha aí que maravilha a gente se vê aqui Heloísa também há tanto tempo então esse seminário também ele reúne afinidades né afinidades e afetos isso aí é muito bom eu fico com pena de ter perdido praticamente toda a sessão mas fico feliz de ter conseguido estar aqui com vocês um pouquinho era isso muito bom muito obrigada mais uma vez e me despeço aqui vocês querem falar mais alguma coisa eu queria só agradecer pelo pela assim pela escuta atenta pelas discussões eu adorei participar dessa tarde aí foi extremamente enriquecedor para mim parabéns Ana parabéns Marcos e faço minhas palavras também do Guran né desses encontros de afetos pessoas que a gente não vê há tanto tempo né a Inês o Paulo né e outros tantos já vi aqui ex-alunos né e ex-orientandos isso é é muito gratificante é super obrigada a gente que agradece é uma maratona mas vale a pena né gente então até eu vou fazer uma promo gente exposição da Carolina abre dia 26 de setembro no Instituto Moreira Salles da Avenida Paulista fica até janeiro de 2022 será histórica emocionante então convido a vocês a mergulhar em um universo de Carolina com Carolina e para além de Carolina convite aí muito bem muito bem então com esse importante convite a gente fecha a nossa sessão valeu gente obrigada tchau gente obrigada tchau 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 Obrigado.